A número regimental declara aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Nos termos regimentais, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Finalidade desta reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, Lei nº 22.806 de 2017, e as violações do direito humano à alimentação adequada, principalmente durante a pandemia do Covid-19. Antes de prosseguir, agradeço desde já a presença dos nossos convidados e convidadas, também do deputado André Clintão, que assina o pedido de requerimento dessa audiência juntamente comigo. Eu convido, neste momento, para compor a mesa de forma presencial, Henrique Oliveira Carvalho, ele está representando nessa audiência, a secretária Elisabeth Jucai Melo Jacometti, secretária de Desenvolvimento Social, presidente da Câmara Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional e Nutricional Caizans. Convido a Renata Siviero Martins, presidente do Conceia, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais. Registro ainda a presença da vice-presidente do Conceia, Joaquina Júlia Martins, a Jô. Registro a presença presencial. Queria convidar ainda Marcos Vinícius de Andrade Gomes, assessor de assuntos estratégicos da Unicapes, que é a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e a Economia Solidária de Minas Gerais. De forma virtual, temos como convidado Renato Carvalho, do Nascimento, pesquisador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional. Renato, muito obrigada pela presença, já estamos visualizando você na tela. Edilson de Rezende Costa, coordenador regional do Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Triângulo Norte e sacerdote de matrizes africanas. Obrigada pela presença. Diana Nascimento Rodrigues, que é presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, como o Sã de Belo Horizonte. Obrigada pela presença. E Renata Santos Pereira Machado, presidente do Conselho Rio de Janeiro. Também queríamos cumprimentar todos aqueles que nos acompanham de forma remota, também através das redes sociais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos passar a primeira fase, né? Dessa terceira que compreende a audiência pública para debater a política estadual de segurança alimentar e as violações do direito humano à alimentação adequada, principalmente durante a pandemia. Com a palavra, o deputado André Quintão, que é coautor do requerimento que deu origem a essa audiência para as considerações iniciais. Bem, bom dia a todas, a todos, convidados e convidadas que acompanham e participam dessa audiência de forma remota, também de forma presencial. Queria aqui parabenizar a deputada Leninha, coautora desse importante requerimento para a audiência pública, que se realiza aí na semana em que celebramos o Dia Mundial da Alimentação. Rapidamente aqui, agradecer a presença dos convidados e convidadas, né? Do Henrique da C10, a Renata do Conselho, a Jo aqui também presente, Marcos Vinícius da Unicafes, Renato da Rede Pensã, Edilson do Conselho Triângulo Norte, a Diana do Comuzã e a Renata Santos, do Conselho Rio de Janeiro. Vou ser muito breve, deputada Leninha, porque mais importante é a gente ouvir, obviamente, os nossos convidados e convidadas, mas não sem antes registrar que o direito talvez mais essencial do ser humano é o direito humano à alimentação. Ele garante, ele precede e assegura o direito à vida. E nós temos no Brasil aí uma longuíssima caminhada de implementação de políticas públicas nessa área, com marcos históricos importantes, com autores, escritores, militantes. Não vou fazer aqui essa linha histórica, não, mas, de fato, principalmente a partir da década de 90, quando a própria sociedade civil, já na esteira aí da Constituição de 88, se organizou, se mobilizou, né? Me lembro aí dos comitês de ação de cidadania contra a fome e a miséria, a articulação nacional, né? Tendo o Herbert de Sousa como uma grande, nosso Betinho, uma grande referência, o governo do Itamar, né? O trabalho liderado pelo Dom Mauro, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, e Minas Gerais participou desses esforços, isso que eu queria aqui resgatar. Minas Gerais talvez tenha sido um Estado exemplar do ponto de vista da articulação da sociedade civil. Já nessa década, nós tivemos experiências locais importantíssimas, né? Me lembro aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, tive a oportunidade de ser secretário municipal e chefe de gabinete do então prefeito Patruz Ananias, onde nós criamos aqui a Secretaria Municipal de Abastecimento, à época dirigida pela saudosa Regina Nabuco. Tivemos oportunidade de instituirmos aqui programas importantes, né? Do restaurante popular, da compra direta, dos pontos de venda da agricultura familiar, a discussão já naquele momento da agroecologia, a melhoria da alimentação escolar, e tudo isso foi um... serviu, inclusive, de modelo para o futuro Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tivemos aí, nesses anos todos, movimentos, né? Realização de conferências, e o Conselho de Minas Gerais sempre foi uma referência, até do ponto de vista nacional. nacional. Tivemos uma grande conquista nos governos Lula e Dilma, que foi exatamente o Brasil sair do mapa da fome, eu acho que isso foi fundamental, né? Mas, infelizmente, por uma série de motivos políticos, conjunturais, agora agravados pela pandemia, o Brasil volta ao mapa da fome. Então, eu acho que é aí que é o nosso ponto. A pandemia e o pós-pandemia vão exigir cada vez mais políticas públicas robustas, efetivas, e a segurança alimentar, que tem caráter interdisciplinar, intersetorial, é uma das mais importantes. Nós tivemos aí o crescimento do desemprego, da pobreza extrema, e isso repercute no acesso à alimentação de qualidade. Nós tivemos uma desorganização da Política Nacional de Alimentação Escolar, nesse momento de ensino remoto, que foi necessário, é, em alguma medida também, mas isso trouxe consequências. As dificuldades que aí derivam para a aquisição de alimentos da agricultura familiar, comunidades tradicionais em situação de maior vulnerabilidade. Então, acho que essa audiência é o momento de a gente refletir isso, uma fotografia de como está a situação da insegurança alimentar em Minas Gerais, no Brasil. A Rede Pensam, com certeza, vai apresentar aqui o seu estudo, com foco talvez maior para Minas Gerais, mas é absolutamente grave que a gente tenha aí metade da população com algum nível de insegurança alimentar. A gente está falando de 110, 116 milhões de pessoas. Ou mesmo a insegurança alimentar grave que atende pelo nome de fome. 19, 20 milhões de brasileiros passando fome. Então, isso é inadmissível e nós precisamos atacar isso com políticas públicas para garantir essa alimentação de qualidade. Mas discutindo também, né, Leninha, como você faz tão bem, a agroecologia, a questão dos agrotóxicos. Então, é o acesso ao alimento de qualidade. Então, acho que isso que é importante. Minas Gerais tem essa trajetória. Nosso Conselho e as nossas legislações, a gente acompanhou e acompanha isso há muito tempo. Eu mesmo já representei a Assembleia algumas vezes no Conselho. Já tive a oportunidade de ser secretário-executivo do Conselho. Então, Minas Gerais também joga luzes para o cenário nacional. Então, hoje é um momento, uma espécie de conferir, né, conferir o que o Estado está fazendo ou não está fazendo e o que pode fazer e como nós podemos auxiliar aqui na Assembleia essa conquista. O Conselho realizou aí plenária recente e com certeza também vai apresentar aqui um diagnóstico, assim também como os representantes governamentais. Então, Leninha, parabéns, né, parabéns ao seu mandato, sua assessoria também, que tem trabalhado muito, né, sempre trabalhou você, né, como militante, mas nesse momento cumprindo um papel de muita relevância aqui na Assembleia. E também agradeço aí o pessoal do nosso mandato, do gabinete, que auxiliou na construção dessa audiência. Grande abraço. Obrigada, deputado André Quintão. Publicamente a gente reforça, né, todo o compromisso do deputado também com essa pauta em Minas Gerais e a contribuição dele, né, nessa superação da fome, das diversas violações do direito à pessoa, à alimentação saudável. Nós vamos registrar também a presença do deputado federal Patruzana Nias, que está aqui conosco, o deputado federal Padre João. Consulta o deputado Patruzana Nias, se quer fazer a saudação agora, só levantar a mão aí que eu consigo vê-lo daqui. Isso, então com a palavra para a saudação, o deputado Patruzana Nias e logo em seguida o deputado federal Padre João. Bom dia, Leninha. Bom dia, André. Quero saudar todas as pessoas que estão sintonizadas conosco. Quero parabenizar os mandatos, fecundos mandatos, né, da Leninha, do André, parceiros muito queridos, por esta bela e oportuna iniciativa. Eu ouvi, Leninha, a exposição do nosso querido companheiro André e compartilho inteiramente com ele, tinha até anotado aqui para fazer essa referência, da importância do direito à alimentação saudável como porta de entrada para o exercício dos direitos e deveres da cidadania, porta de entrada para os demais direitos. ninguém pode exercer direitos se não tiver devidamente alimentado. Eu sempre lembro, com muito respeito, uma expressão muito forte, muito sábia do nosso povo, expressão que corre aí pelo nosso interior, pelos nossos sertões, né, Leninha, no sertão de Minas. De barriga vazia, ninguém pensa. A gente pode ir além. É mais grave. De barriga vazia, ninguém vive. Então, nós precisamos, além de garantir a alimentação, que seja também uma alimentação saudável, uma alimentação que promova a vida, que promova efetivamente o bem comum e condições dignas de existência para as pessoas, para as famílias, para as comunidades, que muitas vezes são comunidades inteiras, né, comunidades indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais que sofrem essa tragédia da fome e da desnutrição. Nós temos, então, esse quadro alarmante, que o André lembrou muito bem, de termos, né, em torno de 20 milhões de pessoas passando fome, mas mais de 100 milhões, a metade da população brasileira em situação de vulnerabilidade alimentar, alimentando o mal, que a gente pode dizer também, né, daqueles, muitos de nós temos que alimentar com alimentos contaminados pelo uso agressivo, né, e sem nenhuma normatização de agrotóxicos. Então, eu quero, considero que essa iniciativa, essa audiência pública sobre segurança alimentar é da maior relevância e quero, mais uma vez, parabenizá-los e parabenizar todas as pessoas e entidades que estão participando neste momento, né. Eu considero também importante nós lembrarmos aqui, de uma forma sucinta, o André também já lembrou na exposição dele, o que nós já fizemos. Nós conseguimos retirar o Brasil do mapa da fome. Uma conquista histórica, civilizatória, e tudo começou também, tem muito a ver com o trabalho que nós realizamos aqui em Belo Horizonte, quando implantamos, como o André lembrou, o Restaurante Popular, implantamos a Secretaria de Abastecimento, basicamente a Secretaria de Segurança Alimentar, quando implantamos também, na mesma época, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, integramos as políticas públicas na perspectiva de garantirmos o direito sagrado à alimentação, mas de garantirmos também, a partir da alimentação, que as pessoas, famílias, comunidades empobrecidas, tivessem acesso a outros direitos. É importante lembrarmos também a belíssima experiência que vivemos do orçamento participativo, a parceria com agricultores familiares, através de programas, né, como o Safra, abastecer direto da roça, comboio do trabalhador, depois do trabalho que fizemos, né, no Ministério do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome do Governo do Presidente Lula, quando levamos a experiência exitosa de Belo Horizonte para o Brasil, implantando pelo país afora os restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, integrando as políticas de segurança alimentar, com as políticas de assistência social, e integrando essas políticas com o programa Bolsa Família, com ação integrada, sempre visando a intersetorialidade, a integração das políticas públicas, as ações integradas com a agricultura familiar, através do PROMAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, trabalhando nas duas pontas, apoiando a agricultura familiar e levando os alimentos para as pessoas, famílias, em situação de vulnerabilidade alimentar, infelizmente, tudo isso está sendo destruído. Estamos tendo uma destruição das políticas públicas, começando pelo posto à família, pelas políticas de segurança alimentar, da importância de nós estarmos cada vez mais unidos e comprometidos nessa luta democrática de resistência e de anúncio. Temos que denunciar o que está acontecendo e anunciar o que nós queremos e vamos fazer no futuro, se Deus quiser, a partir das eleições de 2022, certamente, nós estaremos retomando aí sobre a liderança do presidente Lula, os nossos sonhos e os nossos compromissos. Mas eu quero também, Leninha, já caminhando aqui para o final, o tempo é escasso, mas eu quero também fazer uma referência do que nós podemos fazer hoje. Considerando a importância fundamental, vital, do direito à alimentação saudável, da segurança alimentar e nutricional, nós temos que nos perguntar também, nós que temos mandatos, deputados federais, aí o padre João, deputados estaduais, vereadores, em todos os níveis, no plano municipal, no plano estadual, no plano nacional, mas também os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil, escolas, universidades, as igrejas efetivamente comprometidas com a mensagem libertária de Jesus, a mensagem comprometida com a vida, com a justiça social, com o bem comum. O que nós podemos fazer? No curto, médio e longo prazo. Nós temos também que pensar com muito carinho e com muita determinação esse número assustador de pessoas, que são também famílias, comunidades inteiras, que estão passando fome. O que nós podemos fazer aqui e agora para aliviar o sofrimento dessas pessoas? Essa é uma questão que eu tenho me colocado muito e quero compartilhar com vocês para que nós possamos trabalhar juntos, pensando no curtíssimo prazo, salvar vidas humanas, porque a fome mata. e junto com a fome nós estamos vendo esse número assustador de pessoas, famílias inteiras em situação de rua, sem ter um cantinho de seu para poder descansar, sem ter nenhuma privacidade, um direito fundamental também, um direito à moradia digna, decente. E também, é claro, pensarmos no médio e longo prazo. E que nós podemos também ir cuidando aqui e agora das pessoas que estão com fome, em situação de vulnerabilidade alimentar, mas pensando também para a frente, como que nós podemos retomar, seja nos planos municipais, considerando inclusive a nossa realidade aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, interior de Minas, e pensando no plano municipal, no plano estadual, mas também no plano nacional, o que nós podemos fazer para retomar o que nós fizemos, seja no plano municipal, seja no plano nacional, o que nós conseguimos retirar o Brasil do mapa da fome. O que nós podemos fazer também para mobilizar a sociedade, conversar com as pessoas da importância dessas políticas e da importância delas serem retomadas a partir também de governantes, de lideranças que tenham efetivamente compromissos com essas questões e com esses desafios. Então, são essas questões que eu quero aqui colocar, sabe, assim, com todo o apreço, mais uma vez, parabenizar por essa iniciativa. Eu vou ficar aqui, André, Leninha, demais pessoas sintonizadas conosco, o tempo que for possível, mas está tendo uma reunião na Câmara, inclusive a votação de um projeto polêmico, um projeto muito polêmico, que tem também criado algumas tensões dentro do bancário do PT que tem relação à questão do Ministério Público. Vai ser votado agora de manhã na Câmara dos Deputados, eu vou participar à distância, mas é fundamental a participação. Então, por isso, eu não poderia ficar aqui o tempo todo, como eu gostaria muito de ficar, para ouvir todas as pessoas, compartilhar e pensarmos juntos de forma coletiva, de forma compartilhada, o que nós podemos fazer para confrontar o desafio da fome em Minas, no Brasil, no curto, no médio e longo prazo. Então, fica aqui também um abraço muito fraterno, muito afetuoso e colocando também inteiramente o nosso mandato à disposição para quaisquer iniciativas que este encontro venha a tomar nesse campo. Muito obrigado, um grande fraterno abraço. Obrigada, deputado federal Patruzana Nias. Eu passo a palavra para o deputado federal Padre João para fazer a sua saudação inicial. Deputado federal Padre João. Parece que ele não está conectado. Assim que ele entrar novamente, a gente o convida para fazer a sua saudação inicial. Vou repetir mais uma vez. Bom dia a todos e todas. Nobre colega André Quintão, presencialmente, nesta audiência, os convidados e todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Penso que esse tema dessa audiência, além de ser urgente, é um dos mais importantes para nós em Minas Gerais. De modo especial, nesse contexto da pandemia e na retomada dos nossos trabalhos presenciais. Eu gostaria, inclusive, de pedir para cada um e cada um aqui presente, também os que nos acompanham pelas redes sociais, que pensassem na última refeição que fizeram. Provavelmente, pelo horário, a esmagadora maioria vai responder o café da manhã. Será mesmo? Para 20 milhões de brasileiros e brasileiras, a última refeição pode ter sido há mais de 24 horas. eis o Brasil dos nossos dias, eis Minas Gerais também dos nossos dias. Milhares de miseráveis que reviram nossos lixos à procura de comida, que enfrentam as filas para comprar o osso ou a carcaça de frango. De oitava economia mundial para o retorno do mapa da fome do mundo. O alastramento da fome no Brasil é reflexo também do fim ao esvaziamento de programas voltados para estimular a agricultura familiar e combater a fome, além da defasagem da cobertura nos valores do Bolsa Família, política pública que foi extinta para dar lugar a um pseudo programa de transferência de renda. Estamos falando de 20 milhões de brasileiros que estão diretamente passando fome neste país. Isso, inclusive, revela uma comparação com 2018, 10,3 milhões, que o número de pessoas dobrou em apenas um ano nessa condição. Ou seja, além da pandemia, nós estamos falando de números que foram de pessoas que entraram nesse mapa da fome nesse último ano. Por isso, dada a urgência desse tema, estamos reunidos nessa comissão que luta para defender e garantir os direitos constitucionais. Precisamos juntos, como disse o deputado Patrus, encontrarmos saídas emergenciais para acudir quem tem fome. Betinho nos ensinou na década de 1980 que quem tem fome tem pressa. Nem os 600 reais em parcela única que essa casa garantiu para os mineiros em situação de miserabilidade, chegasse para amenizar essa situação, ainda não foram pagos. Porque o nosso governador desprovido sensibilidade de centro de justiça sugeriu, inclusive, que seriam gastos em bares pelo Estado afora. É a completa distopia que vive o nosso governador que, entre outras coisas, precisa nos responder, inclusive, como chegou ao rumbo de 11,7 bilhões, mesmo depois do acordo com a Vale da Venda no Inóbil. Enfim, essa é uma discussão também urgente, importante, mas primeiro precisamos garantir comida na mesa do nosso povo e, por isso, nós estamos aqui. A fome não é um fenômeno da natureza, assim como a seca é um fenômeno da natureza do semiárido brasileiro. E a seca, que a gente luta muito para não ser combatida, mas defender políticas de convivência, é, de fato, o fenômeno natural. A fome não é. A fome não é, não pode ser considerada como esse fenômeno e ela deve ser combatida, enfrentada com políticas públicas capazes de colocar comida na mesa de todos e todas e isso deve ser uma prioridade para os governos, para aqueles e aquelas que também esperam também do governo, lutam com o governo por políticas públicas que consigam enfrentar essa situação. Aqui nessa casa, há duas iniciativas de minha autoria que fortalece o PSANS, o PL 2812, institui a política estadual de abastecimento alimentar, o PAA, do Estado, o PL 1030, que institui a política estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria de Minas Gerais, o COOPERAF. Esforços de regramento que impulsionarão a estabilização de preços e alimentos e efeitos inflacionários sobre a cesta básica. Por isso, nós estamos colocando essa audiência e que a gente possa, de fato, sair com encaminhamentos, com compromissos por parte do governo, no sentido da gente sair de Minas Gerais com metas ousadas para que Minas não seja também um lugar de referência da fome, da miséria e daqueles que não têm condições de continuar sobrevivendo. Outra iniciativa, nós também fizemos a estratégia intercessorial de redução do uso de agrotóxicos e apoio à agroecologia e à produção orgânica. A alta nos preços de alimentos também é pressionada pelo agrotóxicos, que são cotados em dólar. Esse PL está parado numa comissão há muito tempo, há um lobby muito grande dos produtores de agrotóxico, dizendo que se Minas Gerais passa um projeto dessa natureza, abre-se a porteira para que outros estados também o façam isso. Cabe lembrar que a indústria de agrotóxicos não paga imposto neste estado. Cabe lembrar que são milhões que deixam de ser arrecadados por essa indústria que põe doença, põe veneno, põe morte na mesa de brasileiros e brasileiras. E para dar continuidade à nossa audiência, nós vamos ouvir agora, eu vou falar sempre quem está a falar, dez minutos para cada convidado e assim que eu falar, eu falarei quem é a pessoa convidada que falará em seguida. Nós vamos ouvir Renata, que é a presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, Renata, que é da Caritas Regional Minas Gerais e acompanha também essa luta há muito tempo. Depois da Renata, nós vamos escutar o Renato Carvalheira, pesquisador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Com a palavra, Renata. Bom dia, eu quero cumprimentar a todos em nome da vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, a querida companheira, deputada estadual Leninha, e quero cumprimentar também os telespectadores que estão acompanhando esta audiência. Também quero cumprimentar as companheiras e os companheiros conselheiros do Conselho, que estão no Conselho neste momento e que também se fazem presente, acompanhando pelo YouTube. E aproveito também este momento para agradecer o convite para poder participar dessa audiência. Como já foi dito, no início, essa audiência é uma audiência muito importante. Nós do Conselho consideramos um momento importante porque quem tem fome tem pressa e a gente precisa fortalecer as políticas públicas relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Eu gostaria de começar a minha fala trazendo alguns pontos que eu considero que são importantes e que precisam ser pautados, especialmente neste momento de crises que o Brasil vive. Crise sanitária, desemprego, a insegurança alimentar, que é o tema dessa nossa audiência. Eu gostaria de colocar, de trazer para o debate que o Estado de Minas Gerais é o primeiro Estado do Brasil que criou a política de segurança alimentar e nutricional no ano de 2006. Portanto, esse é um legado que a gente não pode esquecer. Então, eu considero que Minas tem um compromisso de fortalecer a política de segurança alimentar e nutricional com políticas públicas adequadas e garantir o funcionamento do CISAM em todo o Estado. Outro ponto também que eu gostaria de trazer é que o direito humano à alimentação adequada no Brasil é um direito constitucional e está previsto no artigo 6º da nossa Constituição. E aí, se tem gente com fome, a lei está sendo violada e é compromisso do Estado agir para colocar comida no prato da população. Ter gente morrendo de fome nesse país depois de ter conseguido sair do mapa da fome é inadmissível. E a fome nos mostra qual o projeto que está posto para esse país. É um projeto de morte dos mais pobres e vulneráveis. O brasileiro precisa escolher entre pagar contas ou comer. Quando a deputada Leninha pergunta quais refeições nós fizemos no dia de hoje, quantas pessoas assim, chega a doer o coração de pensar que a gente tem 20 milhões de brasileiros em estado de insegurança alimentar grave, ou seja, que não tem nada o que comer em um país produtor de alimento. Dia 16 de outubro comemora-se o dia mundial da alimentação. O Brasil tem 20 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de insegurança alimentar grave. Em um país que tem condições de produzir alimento para alimentar toda a população. Ao, entre aspas, comemorar esse dia, eu acho que é importante a gente dialogar sobre a qualidade de nutrição da população, o aumento da fome do Brasil, a volta da fome do Brasil, desse país no mapa da fome, os ataques à agricultura familiar e o desmonte de grande parte das políticas públicas que foram conquistadas versus o fortalecimento do agronegócio e da indústria de alimentos. Quem tem fome tem pressa, já dizia o sociólogo Hebert José de Souza ou Betinho. Bem, o Conceia, enquanto um órgão de controle social, vem fazendo diálogos e estabelecendo resistência. A gente já tem feito várias notas de repúdio, ofícios, todos encaminhados ao governador. Vamos agora apresentar uma carta política onde a gente aponta a desmobilização dos recursos para a política estadual de segurança alimentar e nutricional. A partir de um relatório que nos foi apresentado pela CAISAM em nossa última plenária em agosto de 2021, como parte do monitoramento e controle social desse conselho. Entre os pontos analisados por nós, conselheiros e conselheiras, neste relatório, dos programas e ações de SAM constantes no quinto plano, nós verificamos que houve uma grande redução dos recursos que deveriam estar no fortalecimento dos programas de segurança alimentar e nutricional. Há programas com inconsistências e baixa execução física e orçamentária com incompatibilidade de programação e realização de metas físicas e orçamentárias. Programas que não tiveram execução em 2021 até o presente momento. Programas destinados para o semiárido sem identificação. Programas transformados em outros, reduzindo o orçamento e deixando uma janela sem justificativa. O Fundo de Erradicação de Miséria, o FEM, não aparece nesse relatório e é um fundo considerável e nós não temos informação sobre ele. O FIDRO, Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, os programas mantidos por ele não funcionaram em 2020, pois estavam em processo de organização. Outro ponto importante é o enfraquecimento do Conselho, da participação popular e o enfraquecimento da CAISAM que, consequentemente, enfraquece o CISAM. O Conselho atualmente tem no seu quadro de pessoal duas pessoas trabalhando no administrativo, uma secretária executiva e um técnico para acompanhar todo o Estado e contribuir com o fortalecimento das 17 comissões regionais presentes em todo o Estado. Bom, por fim, eu gostaria de dizer ao governo de Minas, diante desse cenário, e esse cenário especialmente apontado de fome e dessas questões verificadas por nós, conselheiros e conselheiras, no relatório que nos foi apresentado, que suas opções de orçamento, a definição de prioridades, de desenho de agenda, de formação de alianças, de projeto para o futuro, que tem em conta a fome do povo mineiro e um projeto para combatê-la com políticas públicas adequadas para este momento. Gostaria também de pedir aos deputados e deputadas da Assembleia que cumpram o papel fiscalizador dos recursos públicos. Também gostaria de solicitar que a equipe do Conselho e Caizan sejam ampliadas e fortalecidas para um eficiente e eficaz funcionamento do CISAM no Estado de Minas Gerais. Gostaria de deixar registrado também a importante e necessária retomada do Conselho Nacional. E, antes de encerrar, o deputado Patras Ananias dizia das ações da sociedade civil que nós precisamos realizar especialmente nesse momento em curto, médio e longo prazo. Então, destacar aí as ações que a sociedade civil tem feito para combater a fome. O que seria dever do Estado de cumprir com política pública a sociedade civil, destacar aí a campanha Tempo de Cuidar que tem sido promovida pela Caritas e pela CNBB, que tem arrecadado alimentação para as pessoas. Então, diversas instituições da sociedade civil têm cumprido e feito esse papel que é um papel de dar comida a quem tem fome. E, por fim, eu quero encerrar trazendo presente para essa nossa audiência hoje duas pessoas importantes na nossa história do Brasil, dois pensadores aí, Josué de Castro e Carolina Maria de Jesus. Carolina disse que a tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a tontura da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. E o Josué de Castro que disse que o que falta é vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome. Eu quero agradecer esse momento e colocar essas questões que eu acho que são muito importantes nesse momento de crise sanitária que a gente tem vivido e da volta e do retorno do país ao mapa da fome. Obrigada, Renata, presidenta do Conselho a Minas Gerais. Antes de passar para o Renato Carvalheira, que é o pesquisador, eu passo a palavra para o deputado federal Padre João, que agora já está conosco. Bom dia, Padre João, a palavra está com você. A nossa saudação, aí, a Leninha e o André, desculpa porque eu não tive como antes. mas acho que é saudar por essa iniciativa a Política Estadual de Segurança Elementar, como já foi bem dito, saludo aqui os deputados que mais que está no dia do setor. Mas na pessoa, então, do André, da Leninha, cumprimento os demais deputados, saudar a Renata também em nome de todos da sociedade. Olha, acho que o desafio que está colocado para todos nós, ele é grande porque a fome e a miséria é algo, como foi bem explicitado, é algo muito triste. E acho que não nos cabe ter raiva e ódio, mas muita indignação. Indignação porque a gente sabe o potencial do Brasil e nós provamos para o mundo que é possível combater a fome e a miséria, reduzir as desigualdades. A riqueza que nós temos, a riqueza, seja da diversidade do solo, da mãe terra, que é a generosidade da mãe terra, mesmo com questão hídrica, mas a água. então nós temos condições de produzir, produzir de tudo, de tudo, raízes, folhosas, legumes, cereais, tudo. E culturas, seja de culturas que se adaptam ao clima mais frio, clima mais úmido, quente. Então, nós temos quase que aqui, André Leninha, uma síntese do mundo, até de outros continentes, o potencial nosso de produção e a extensão de terras, a extensão de orla marítima, se olhamos em nível nacional, então, o potencial nosso para produzir proteína é fabuloso. Então, na verdade, o que existe é uma crueldade e perversidade de governos, de governos, porque nós já tivemos um governo sensível e que foi ao encontro das pessoas, foi ao encontro de indígenas, quilombolas, pescadores, foi um encontro, foram nas periferias e garantiu comida na mesa. E mais do que comida na mesa, garantiu dignidade, porque foi percebendo tantas outras necessidades e foi também com a ação social, teve toda essa sensibilidade para garantir dignidade para o cidadão. E hoje, nós já estávamos discutindo o aspecto nutricional do alimento, sobretudo a questão do açúcar e sal, o sódio das... E a gente tem que voltar para discutir o acesso à comida. É muito triste, porque esses dados, Renato, da rede Pensando, olha, muitos dados que a gente trabalha são dados também de dezembro do ano passado, onde tinha aquele auxílio emergencial ainda de 600 reais, foi suspenso o auxílio e depois volta com menos da metade. Então, hoje, eu não tenho dúvida que passa de 30 milhões que estão, de fato, numa situação de insegurança alimentar grave, na miséria e na... E é mais da metade, é mais de 150 milhões de brasileiros, não tenho dúvida de que já está numa certa insegurança alimentar, mais moderada. Porque agravou a questão do acesso à água, não tem como a gente debater segurança alimentar sem acesso à água, onde o próprio exército retirou até o abastecimento com o caminhão pipa, nosso povo não tem acesso à água. E aqui eu estou falando de Minas Gerais. Uma pessoa, uma família, às vezes, de determinado município, que eu ouvi semana, tem 15 dias, para pedir um caminhão pipa, demora 60 dias para ser atendido com o caminhão pipa, sem Minas Gerais. Então, é muito grave. E o Estado se omite, se a gente pega Minas Gerais contra a estrutura e em nível federal. A crueldade, a primeira canetada do Bolsonaro foi a extinção do Conselha. Porque tem medo de povo, tem ódio a povo, porque o Conselha, com todo respeito ao Conselho e aos outros conselhos, mas o Conselha é o que tem um retrato mais preciso do nosso país, da diversidade e da riqueza do nosso país, com os dois terços da sociedade civil. Então, foi a primeira canetada a extinguir e aí compromete todo o CISAM, todo o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do CISAM. Então, hoje nós não temos, nós temos só ataque à política. E aí, olha, todo o incentivo para o grande agronegócio produzir soja para quem? Primeiro, a custa de desmatamento, a custa de avançar em terras indígenas, a custa de envenenar a mãe terra e envenenar as águas e envenenar as pessoas e ainda produz comodos, não produz alimento. Quem resolve ser o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, produção de carne, de gado, para o povo fica o osso, para o nosso povo osso. Então, é falta de compromisso de fato, é crueldade do governo, crueldade de manter toda uma política dolarizada e negando o que impera aqui então pelo fato de ser dolarizada exclui, de fato, porque toda a produção de comodos e então nesse sentido é muito triste porque é isso mesmo. E é uma vergonha ainda para todos nós, na verdade, porque a gente não consegue reagir na medida para, no mínimo, neutralizar ou frear esse ataque cruel de governos. E ainda, eu só encerro aqui, porque com todo respeito à diversidade religiosa, mas que acompanha um pouco a liturgia do dia 12 de outubro, a leitura primeira era da sensibilidade de uma mulher quando ela teve o encanto do rei, ela disse, olha o que que foi oferecida a ela tudo o que ela podia, ela disse, eu quero a vida do meu povo. E foi justamente essa leitura que o Bolsonaro proclamou na Basílica, no Santuário Nacional. e ainda aquele evangelho que era das bodas de Carnaz, onde Maria teve a sensibilidade para perceber que aquela família em festa não tinha vinho. O vinho para muitos poderia ser considerado uma linguagem superficial, mas até essa alegria. Então, hoje falta o pão, falta o comida, e no faltar o pão, falta a saúde. Então, não dá para a gente ter governantes insensíveis à dor do povo, à fome do povo, à sede do povo, à sede do povo. Por isso que quando a Assembleia Legislativa se reúne à véspera do Dia Mundial da Alimentação, do Dia Mundial da Alimentação, e para rediscutir também a política estadual de segurança alimentar, nutricional, é para a gente rever o nosso papel. Como a gente ir acumulando forças para reagir às crueldades de governantes. Nós achávamos que era um absurdo quando, eu disse, quando o Fernando Henrique Cardoso, na primeira canetada que deu enquanto presidente, foi extinguir o Conselho Nacional. E reagimos em Minas Gerais. Foi em Minas Gerais, com Dom Mauro, com o então governador Itamar Franco, que fomos um sinal de resistência para o Brasil inteiro em relação ao Conselho e as condições também de reestruturar as políticas aqui por Minas. Infelizmente, agora, quem sabe que por Minas, pelo menos pela Assembleia, por essas guerreiras, deputadas e deputados, a gente pode reagir e mostrar para o país a resistência e mostrar para o país que não vamos permitir o retrocesso mais cruel do que esse que está e é possível retomar, de fato, para ir ao encontro das pessoas para garantir dignidade. E é o mínimo de dignidade ter acesso à comida de verdade. Você sabe que essa semana teve mais um decreto de mais agrotóxico, mais veneno e ainda retira com exigência fiscal, tanto para importação do veneno e o incentivo da Lei Candir para exportação de matéria-prima não contribui em nada para as políticas nacionais em relação para estruturar outros políticos como de saúde, de educação e da própria segurança alimentar. Um abraço, conte conosco firmes na resistência. Obrigada, deputado Padre João. Queria, neste momento, também mandar uma saudação para as instituições que compõem a Articulação Mineira da Agroecologia, que colabora com essa audiência, da Articulação do Semiário do Mineiro também, que acompanha essa audiência. Com a palavra, então, agora, o nosso convidado. Nós estamos falando que teve Renata, agora nós vamos ouvir Renato Carvalheira, pesquisador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional. Como nós estamos alternando entre um homem e uma mulher, depois do Renato, vai falar a Renata Machado, que é presidenta do Conselho Rio de Janeiro. Com a palavra, então, Renato. Verdade, deputada, tem muito Renato e Renata aqui, oi, dos companheiros aqui de luta, eu felicito enormemente essa casa por esse tema, né, eu tenho uma apresentação, enquanto a apresentação vai aí pro ar, gostaria então de agradecer essa Comissão de Direitos Humanos e essa casa, em nome dos deputados Leninha e o André Quintão, essa importância desse tema para a gente discutir, né, agradecer enormemente o convite, saudar aqui a Renata Martins do Conselho de Minas Gerais, a Renata Machado do Conselho Rio de Janeiro, ao nosso patrimônio nacional, que é o Patruz Zananias, o deputado, também agradecer o deputado Padre João, que é da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem nos apoiado a rede muito fortemente, intimamente um apoio com relação à emenda parlamentar via via cruz para a gente poder continuar os inquéritos em relação a esse tema tão importante. Muito bem, a apresentação aqui vou ser breve, embora tenha várias slides, eu não vou comentar todos em detalhes, mas fica aqui como registro, né, os atuais números da fome, né, eu sou sociólogo, sou formado na Universidade de Brasília, atualmente, agora, nesse momento, estou em Viçosa, porque tem uma, minha esposa é daqui, então, tenho um carinho enorme por esse estado de Minas Gerais. Próximo, por favor, comentar brevemente alguns conceitos, há pesquisas recentes sobre essa questão da fome, a pesquisa nossa da Rede Pensanha e as considerações finais, próximo, por favor, o conceito é tirado, então, da Lousan, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar de 2006, né, a insegurança alimentar, vejam, tem uma questão com relação a um futuro próximo, ou seja, as pessoas não sabem e não têm condições de comer daqui a esse almoço, próximo, a deputada Leninha falou isso, né, insegurança, exatamente isso, você não sabe se vai comer, não sabe o que tem para comer, a qualidade também piora, próximo, por favor, aqui a classificação da insegurança alimentar, né, a gente tem segurança alimentar e tem as inseguranças de leve, moderada e grave, a leve diz respeito à troca de produtos, à qualidade, por exemplo, as pessoas passam a não comprar mais iogurte, passam a não comprar mais carne bovina, troca por ovo, troca por, ou ossos, como a gente está vendo, a moderada você já tem uma restrição e a grave você tem uma enorme restrição à quantidade de alimentos, que é o que a gente chama de moderada e grave, a questão da fome, a fome que tem um conceito um pouco mais impreciso, então a gente usa a questão da insegurança alimentar. Próximo, por favor. Aqui é uma pesquisa, a pesquisa dos nossos colegas, dos nossos amigos da Food for Justice, o pessoal da Universidade de Berlim, brasileiros, inclusive, que fizeram uma pesquisa interessante também, recente, foi final do ano passado, via telefone, próximo, por favor, aí não vou citar os detalhes, mas está aí 31 milhões de pessoas, eles chegaram um número inclusive maior do que a da Rede Pensã, também com questões de redução do consumo alimentar saudável, que eles trabalharam, a Rede Pensã não tanto, mas eles fizeram esse detalhe com relação ao consumo alimentar saudável, próximo, por favor. É uma pesquisa também recente, é da FAO, do Programa Mundial de Alimentos, do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, da Organização Mundial de Saúde e do Fundo das Nações Unidas para Infância, Unicef, próximo, por favor, que é esse relatório que sai anual, os dados deles são sempre de 3 anos, então, eles tiveram esse resultado da fome aumentando no mundo e no Brasil 23,5% da população brasileira vivenciou insegurança alimentar nesse período de 2018 e 2020, está aí também para os senhores poderem acessar esse importante relatório, próximo, por favor. Há uma outra pesquisa também recente que eles fizeram em 3 rodadas, que é uma pesquisa da Unicef aqui no Brasil, o IPEC que é um antigo IBOC, próximo, por favor, eles também fizeram via telefone e chegaram a tristes resultados com uma rede de pensão que 56% dizem que o rendimento dos seus domicílios diminuiu desde o início da pandemia, durante a pandemia, e quando você vê aqui à direita a questão das crianças, isso tem um rebatimento inclusive maior, as famílias mais vulnerabilizadas são aquelas famílias solteiras que têm crianças, isso piora a situação, próximo, por favor, e aí também chegaram no número 17, ou seja, cerca de 27 milhões de brasileiros mais de 18 anos que declararam que alguém em domicílio deixou de comer, então veja a gravidade, próximo, por favor, aqui já entrando então no inquérito da rede brasileira de pesquisa em soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional que é a rede Pensam que é um projeto que a gente tem veja que a gente saiu de um apagão em termos de dados com relação a isso inclusive o censo do IBGE nem saiu ainda já era para ter saído então a gente fez esse projeto não para substituir IBGE muito pelo contrário mas para ter algum número sobre isso a gente também está querendo fazer agora um segundo inquérito esse primeiro inquérito não teve tantos detalhes porque a amostra não foi tão grande eu vou chegar um pouco mais para frente próximo por favor não teve tantos detalhes para a gente ir em termos de desagregar por estados a gente só conseguiu ter isso a nível nacional mas no segundo inquérito vai ter os dados de Minas Gerais em particular e de todos os estados está aí a rede brasileira como coloquei o Renato Maluf como presidente a Sandra professores o Renato da Rural do Rio a Sandra da Federal da Bahia equipe técnica a Ana inclusive é a digamos a mãe da escala brasileira de insegurança alimentar e nutricional aqui no país foi ela que trouxe essa essa metodologia da Universidade de Cornell lá nos Estados Unidos próximo por favor aqui a metodologia da pesquisa então a gente fez nas cinco grandes regiões macro-regiões do país com 2.180 domicílios próximo por favor usando como eu disse essa escala as perguntas que vocês podem ver como exemplo essa segunda em relação nos últimos três meses os alimentos acabaram antes que tivesse dinheiro para comprar mais comida a gente pergunta nos últimos três meses se a pessoa teve dificuldade se ela não comeu o que aconteceu então a gente usa são essas oito perguntas e a gente consegue fazer uma comparação com os outros dados do próprio IBGE a gente conseguiu ter esse nível de comparação de comparabilidade com os resultados anteriores como a gente vai ver próximo por favor a gente também tratou de outros assuntos questão do auxílio questão do emprego e tal próximo por favor assílio dos resultados próximo por favor está aí a catástrofe brasileira a catástrofe brasileira que a gente chega quando a gente fez em 2020 no final de 2020 a população então estimada pelo IBGE era de 211 milhões sendo que 116,8 milhões conviviam com algum grau de insegurança seja leve moderado ou grave desses 43 milhões não contavam com alimentos em quantidade que é aquela junção da moderada com grave e a grave e aí está nos 19 milhões próximo por favor então veja a gente consegue ter diferenças entre o bano rural uma coisa desse país paradoxal ou seja o meio rural proporcionalmente é o que passa mais fome e é o que nos alimenta esse paradoxo desse país próximo por favor a gente também tem as questões das desigualdades regionais vejam que no norte e nordeste a prevalência da insegurança alimentar grave é maior próximo por favor o sul sudeste a gente não conseguiu por função da pequena amostra a gente não conseguiu desagregar a gente juntou um pouco do sul sudeste mas enfim como eu disse no próximo inquérito a gente vai conseguir ter uma amostra maior e está aí um gráfico que apareceu em vários jornais e rodou inclusive o mundo que é um gráfico muito simples de se ver quer dizer o que está em verde é segurança alimentar então quando você tem um aumento da segurança você tem inversamente proporcional aí a diminuição mas quando você tem um vejam que a PNAD de 2013 e 14 aqui estava de 77% a segurança alimentar mas ela veio caindo e quando ela cai obviamente aumenta a insegurança alimentar e chegando a esses dados absurdos que a gente tem hoje então como eu disse a gente conseguiu via essa escala brasileira fazer essa comparação com os dados do IBGE então a gente consegue ter uma evolução dessa questão da fome próximo por favor e aí a fome meus caros tem cor ela tem gênero ela tem escolaridade ela tem um endereço que a gente viu nas grandes periferias no meio rural quando você compara por exemplo quem tem a pele da cor seja parda ou preta veja que é 10% quando tem insegurança grave agora quando é branco tem 7,5 olha o pessoal aqui seja a diferença é outra mulher quando a mulher é chefe do domicílio está 11% mas quando é homem tem 7% e veja sem escolaridade também quando a pessoa tem mais escolaridade menos ela passa fome próximo por favor então essas condições elas estão em todos os lugares tem outras condições de maior vulnerabilidade também a questão do emprego quem recebeu ou não próximo por favor quem recebeu ou não auxílio emergencial e tal e veja que evolução a gente vinha então em 2004 com a PNAD com a pesquisa nacional de almoço do domicílio do IBGE veja que ela foi diminuindo a fome olha aqui em 2013 2014 e aí a partir daí 2018 2020 esse quadro só tende a piorar essas condições só tendem a piorar próximo por favor a questão também a questão do desemprego da perda de renda obviamente que a gente sente muito isso na questão da covid isso tende a aumentar essas famílias tende a obviamente num país capitalista como o nosso a questão do acesso ao alimento então é muito muito sentido para quem perde emprego para quem tem a diminuição de renda próximo por favor a questão da relação da presença que eu tinha comentado auxílio emergencial obviamente quem recebe quem não recebe tem as condições próximo por favor e aí eu coloco isso à disposição dessa casa os comentários finais veja que a crise política econômica e social sacrifica obviamente os mais vulneráveis quem são os mais vulneráveis os quilombolas os indígenas moradores de periferia população que mora no meio rural então a pandemia agrava a fome já existente e obviamente coloca novos brasileiros nessas condições e veja eu lembro de um relato da ação da cidadania que é do saudoso Heber de Souza o Betinho o pessoal falando olha tinha muita gente que vinha fazer aqui as doações hoje eles estão pedindo comida né e pedindo comida né as pesquisas não incluem a população de rua e outras populações então há um problema de média ou seja você não consegue perceber quem mais passa fome né mas aí a gente tem essa questão de fazer um aplicativo né e a gente está lançando esse aplicativo nesse segundo semestre para que as pessoas e pesquisadores possam ir nos locais nas populações mais vulneráveis ter né eu lembro que também tem pesquisas por exemplo que na favela 90% ou mais da população tem algum grau de insegurança não consegue ter acesso então para essas populações esse é um tema muito relevante né próximo por favor o que fazer ora é recuperar o estado né o padre João citou aqui a questão do conselho que foi embora a questão das políticas públicas isso tem que ser feito nos combate a fome apenas com o aumento da economia né ainda mais que a economia está meio baixa mas não é só a economia aumentando que vai melhorar a fome você precisa ter políticas específicas para essa população para essa população que precisa de ter tantos alimentos de forma de doar e tal que as pessoas não mas isso não resolve olha resolve imediatamente as pessoas estão com fome agora não é amanhã obviamente você precisa também ter políticas de médio prazo e políticas de longo prazo estruturais né o controle da inflação a gente está vendo um grande aumento dos alimentos um absurdo que se tem um completo desmonte dessas políticas que influiu por exemplo na Conab que é a Companhia Nacional de Abastecimento do Ministério que parou de fazer estoque de alimentos de regular esses preços ora quando o preço de arroz aumenta o que a Conab fazia antes jogava mais arroz nesse mercado pro preço do alimento baixar a população poder comprar né então você tem que chamar a sociedade civil isso é absolutamente importante porque os conselhos tem muitas pessoas altamente qualificadas altamente comprometidas com esse tema sabem muito sobre esse tema e estão aí pra contribuir não se paga inclusive aos conselheiros olha tem coisa melhor pro estado de pessoas que possam contribuir sem pagar inclusive ora né o auxílio Brasil e alimento Brasil que é um dos programas atual do governo federal significa o fim do cadastro único o fim do programa de aquisição de alimentos um absurdo um absurdo que estão vivendo num país de famílias estão desarticulando as políticas justamente e acabam com a fonte desse país né e aí eu queria chamar a atenção pra Minas Gerais pra fortalecer os conselhos é muito importante que ele que ele tenha esse protagonismo né nesse nesse tempo fortalecer a questão da agricultura familiar essa questão dos agrotóxicos muito sério que a gente tem vivido de colocar realmente como disse a deputada Lenin de colocar veneno no prato brasileiro né e aí que o André Quitão deputado eu queria até fazer uma correção Minas não é exemplo só pro Brasil Minas é um exemplo pro mundo tem que lembrar eu trabalhei um tempo por exemplo na FAO que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura cansei de receber delegações do mundo inteiro querendo saber que experiência é essa do brasileiro que experiência é essa nacional e Minas sempre foi um exemplo pro Brasil tanto pelo horizonte como outras cidades por exemplo como Jujifora um exemplo pra esse país então por exemplo o Conceia foi feito em Minas Gerais em 99 então ele tem um protagonismo muito grande sabe fazer o know-how não deixem deputados não deixem esse know-how esse conhecimento do estado de Minas Gerais se acabar porque existe não só ONGs mas existe também universidades e professores bastante comprometidos que sabem muito sobre esse tema muito né então também uma sugestão é que se faça aqui um inquérito o que a gente vai fazer do estado mas e os municípios né e Minas Gerais tem condições de fazer isso por município não é uma pesquisa muito barata né mas isso vale a pena pra se saber por município quem é que tá sofrendo olha a gente sabe de boia a beça sabe quando você compra o boi você faz o rastreamento da carne aonde que veio onde é que foi produzida quem fez como que foi como é que tá agora a gente não sabe dados mínimos de nossa população quem tá sofrendo fome nos municípios não é verdade próximo por favor então esse aqui é o inquérito né que teve inclusive o Vox Popli que é daqui de Minas Gerais ele que foi feito e vai fazer o segundo inquérito também tá aí o apoio que a gente teve de outras organizações nacionais do Action Ed a Fundação Frederico Eber o Ibirapitanga lá do Rio a Oxfam né o relatório completo eu deixo aqui pro senhor está aqui o site vocês podem dar uma olhada no relatório próximo por favor então eu eu agradeço enormemente fico à disposição e parabenizo essa casa pela importante discussão que é a questão da fome nesse país né muito obrigado obrigada Renato pela contribuição importante os dados que você trouxe quer dizer importante e nos deixa mais muito preocupados né com a nossa situação não só de Brasil mas do estado nós vamos ouvir Renata Machado presidente do Conselho Rio de Janeiro e depois dela nós vamos ouvir o Edilson de Rezende Costa que é o coordenador regional né do Conselho Regional de Segurança Alimentar do Triângulo Norte com a palavra Renata bom dia bom dia a todos com o primeiro deputado Aleninha deputado André Critão Pato Andranias Pato João que falou com a gente aqui hoje todos os parlamentares presentes saúdo também Renata Cavalheira que fez essa brilhante apresentação agora que nada mais aqui a volta do Brasil mata da fome né esse triste retrato que a gente viu aos companheiros de mesa e uma saudação especial à presidenta do Conselho de Minas Gerais Renata Civieiro e todos que nos acompanham aqui nessa audiência pública né é um tema que a gente está debatendo ali que eu acho que é um tema central de extrema relevância e parabéns a essa casa por estar pautando a questão da segurança alimentar nesse momento que o povo brasileiro tem passado fome né eu represento aqui a CPCE a comissão de presidente do conselho estaduais né também estou na presidência do conselho do Rio de Janeiro onde eu represento o sistema de alimentação do UFRJ então a gente acabou de ouvir um relato em tanto quanto eu diria assim assustador né mas que não é mais segredo da volta da fome no nosso país como já foi falado não dá para deixar de lembrar que o primeiro ato do governo atual foi a extinção do conselho nacional né o que por si só já sinalizava um pouco do que estava por vir esse ato já sinalizava um pouco o que já vinha pela frente né e dizer que ainda assim os conselhos estaduais e municipais seguem resistindo bravamente junto com a sociedade civil organizada mobilizados e trabalhando mais do que nunca com as questões de segurança alimentar e nutricional né então a ideia é trazer um pouco aqui hoje um pouco desses esforços desse trabalho que a sociedade civil organizada tem feito em prol do direito humano à alimentação adequado num primeiro momento a sociedade se organizou se mobilizou para organizar uma conferência popular soberania e segurança alimentar e nutricional né visto que com a inscrição do conselho nacional a gente não consegue mais fazer uma conferência nacional então nos mobilizamos para fazer uma conferência popular para o enfrentamento da fome e toda essa situação que a gente vem passando os conselhos estaduais incluindo o conselho aqui de Minas Gerais temos feito uma série de eventos de pré-conferências de mobilização do povo dos povos tradicionais da sociedade civil para discutir a situação da segurança alimentar e nutricional né como forma de compor essa conferência regional popular em todas as regiões do nosso país a gente tem falado sobre muitos temas como comida de verdade né de agroecologia não de veneno na nossa mesa mas comida de verdade agroecológica de agricultura familiar temos discutido nossos sistemas alimentares saudáveis né e ao mesmo tempo a cooptação pela agroindústria pela indústria de alimentos do agronegócio desses nossos sistemas alimentares é algo que a gente tem falado bastante e falado desse lado cruel da fome que as pesquisas que o professor Renato mostrou mostram que é a desigualdade né ela afeta de forma mais forte os mais frágeis os mais vulneráveis quem mais sofre é o povo pobre é o povo negro são as mulheres são os povos comunidades tradicionais então ela traz junto o retrato da desigualdade social né penalizando os que já eram penalizados mais vulneráveis então é um triste retrato que as pesquisas demonstram isso claramente com dados né junto com esses eventos que a gente vem realizando a sociedade civil junto com a conferência popular de SAM o fórum brasileiro de segurança alimentar e nutricional a desculpa o fórum brasileiro de soberania e segurança alimentar e nutricional junto com a cpce a comissão de presidentes dos conselhos de conselhos fizemos um tribunal popular da fome eu fui jurada nesse tribunal popular da fome esse tribunal ele tinha diversos pesquisadores juristas renomados convidados internacionais que vieram como observadores pra falar dessa questão né nesse tribunal dessa questão dessa situação de insegurança alimentar que a gente tá vivendo e como o equipe de jurados que eu tava nessa equipe considerou o governo federal culpado né culpado pela evidente violação dos direitos humanos alimentação adequada no nosso país né como a Renata já falou a alimentação o direito constitucional de todo brasileiro isso não vem sendo respeitado né culpado pelo vergonhoso retorno do Brasil ao mapa da fome culpado pelos constantes ataques ao dia alimentar para a população brasileira não posso deixar de falar disso né é pela desvalorização da agricultura familiar e pela clara coopicação do agronegócio da indústria pelo excesso na liberação de veneno de agrotóxico né a gente é a favor da comida de verdade da comida feita pela em especial pela agricultura e pelos agricultores familiares né culpado pelos cortes generalizados de investimentos assim mudanças na legislação que são prejudiciais a segurança alimentar e nutricional incluindo lógico já falei a instituição do Conselho Nacional mas a inflação dos alimentos acho que todo mundo aqui em algum momento compra comida para se alimentar e não tem uma vez que eu vá ao supermercado que eu vá a uma feira que eu não me assuste os preços aumentaram assustadoramente assim eu como com o coração partido que eu falo gente eu não sei o que a população está comendo está muito caro todo mundo que faz compra no mercado sabe que a inflação é assustadora não precisa fazer nem olhar nenhuma pesquisa as pesquisas já dizem a inflação do alimento aumentou muito mas se você entrar no supermercado você entrar em qualquer lugar para fazer compra de alimentos você vê o peso da inflação dos alimentos na vida da população enfim e tenha culpado pela situação de segurança alimentar dos nossos mais vulneráveis da inflação dos alimentos como já foi falado aqui o povo está com os ossos pé de galinho carne virou artigo de luxo desde quando franco e é isso que o povo quando pode a chamada aqui no Rio de Janeiro o pessoal chama de mistura que é o que o que o povo está tendo dificuldade de comer então a fome é real e está na mesa do brasileiro e ao mesmo tempo a indústria de alimentos comemora o aumento dos lucros se por um lado o pobre não consegue comprar comida do outro lado a indústria está vibrando os lucros aumentaram em especial a venda de produtos ultraprocessados no lugar de comida de verdade eu chamo de produto ultraprocessado porque eu não gosto de chamar de alimento alimento para mim é outra coisa não é uma mistura que a indústria fez para vender barato quem não tem acesso aos alimentos de verdade é culpado pelo aumento do desemprego o desemprego está em níveis assustadores a conta de luz caríssima a conta de gás as pessoas estão voltando a cozinhar a lenha não por opção mas porque não podem comprar um tijão de gás que tem preço absurdo e por tudo isso a gente enfim considerou o governo federal culpado nesse tribunal da fome e depois disso foi organizada também uma jornada de convergências também organizada pela conferência popular com painel falando sobre sistemas alimentares que queremos com uma agenda de mobilização por democracia por direitos por soberania e por segurança alimentar e nutricional e também refletindo um pouco sobre a pré-cúpula alternativa de sistemas alimentares que foi uma iniciativa da sociedade civil visto que a cúpula mundial de sistemas alimentares estava totalmente cooptada pela indústria a sociedade civil se organizou para fazer um evento paralelo uma pré-cúpula e assim foi feito e paralelo a isso a gente tem tentado se articular na CPC por exemplo nós organizamos uma roda de conversa falando dos impactos das mudanças da legislação no direito humano adequado é algo até que é um pouco incansável cada dia tem uma mudança mal na legislação que vai incorrer perda de direitos e nessa roda de conversa a gente falou em especial sobre o decreto 10.173 que altera a legislação do CISAM nesse decreto mais uma vez o governo exclui completamente a participação do Conceia exclui o controle social de toda a discussão de plano de orçamento das questões de segurança alimentar e nutricional mais uma vez nesse decreto o Conceia foi totalmente excluído dentro do CISAM e representando uma total impossibilidade de diálogo e transparência com o povo a gente falou bastante também da MP do absurdo que é a MP 1061 que institui os programas auxílio Brasil alimenta Brasil e que na prática significa o fim do Bolsa Família e o fim do PA do programa de aquisição de alimentos essa MP ela cria uma série de auxílios que mascaram a ausência de recursos para um programa de renda básica a gente tem que lembrar precisa lembrar acho que não sabe o Bolsa Família é um programa que retira as pessoas da linha de miséria que permite que as pessoas coloquem comida no prato a transferência de renda ajuda as pessoas a comprar vida ajuda a combater a fome é uma importante estratégia de combate a fome e ela colocou numa mesma medida provisória coisas distintas um programa de assistência que acaba com o programa exitoso que vem hoje colocou também a política de aquisição de alimentos que já é um programa consolidado que fortalece a agricultura familiar e que caso prospere essa MP ele vai ficar completamente desconfigurado então é um festival de retrocesso digamos assim a gente precisa valorizar a nossa agricultura familiar os nossos produtores em especial os de produção agroecológica e orgânica que são os responsáveis por garantir a comida de verdade na nossa mesa e por isso nós somos contrários a essa medida provisória 1061 enfim o tempo é curto sei que eu não posso me alongar eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema tão importante e convidar todos os presentes a se unirem nessa causa de mobilização contra a fome os parlamentares e todas as casas têm sido muito mobilizados porque tem uma série de legislações que aparecem todos os dias que representam na prática a perda de direitos e risco de insegurança alimentar e nutricional então eu gostaria de agradecer o convite por debate e convidar todos para abraçar a causa da segurança alimentar e nutricional obrigada obrigada Renata Machado nós vamos ouvir o Edilson Rezende depois a Diana Nascimento com a palavra Edilson Rezende bom dia bom dia a todos e todas cumprimento a mesa em nome da deputada Lenin deputado André que então cumprimento a todos os deputados presentes e meu agradecimento especial a deputada André de Jesus pelo convite vou aproveitar eu tinha feito uma lista de tópicos a ser dito mas vou parabenizar as falas que antecederam a minha vocês estou aqui defendendo praticamente uma situação que é dos povos tradicionais de matriz africana o preconceito ainda é muito grande ver que em todas as falas quando se fala em povos tradicionais pouco se fala nos povos tradicionais de matriz africana desde 2005 2006 quando da criação da Lausanne lei orgânica de segurança alimentar pouco se foi feito ou quase nada para os povos tradicionais de matriz africana isso é simplesmente assustador e às vezes a gente se depara com esse preconceito de forma institucional porque parte de cima para baixo e a gente vai engolindo isso goela abaixo e não vai conseguindo nos expressar não conseguimos nos posicionar não conseguimos espaços para fala e assim vai sendo consecutivamente eu iria falar um pouquinho do relatório quadrimestral que foi de monitoramento quadrimestral feito pela diretoria de santa sedese mas a renata já fez isso e foi muito clara ao dizer mas eu queria fazer só um adendo é vergonhoso e lamentável para todos do conselho para todos que lutam pela segurança alimentar e nutricional desse estado é receber da sedese esse relatório tá então fica aí meu minha indignação contra isso a questão da fome nesse momento a questão da pandemia para os povos tradicionais de matriz africana gostaria quando eu falar povos tradicionais de matriz africana que todos incluíssem os demais povos tradicionais como indígenas ribeirinhos quilombolas tá ciganos é artesanatos todos tá bom é isso extrapolou e muito a questão financeira a questão financeira não passou a ser mais o único problema para nós durante a pandemia com o encerramento a não possível celebração de nossas reuniões que é comum alimentação do nosso povo e é feita a base de trocas isso nos enfraqueceu muito deixando nosso povo numa situação de vulnerabilidade extremamente precária extremamente sendo que isso porque grande parte das nossas ações são feitas de formas de trocas a gente consegue muita coisa junto a agricultura familiar e outros parceiros principalmente da população negra que a nossa grande maioria de participação dos povos tradicionais de matriz africana então essas trocas deixaram de existir e com isso nós não conseguimos mais atender aos necessitados nesse momento de fome extrema da nossa comunidade e da nossa região em geral eu queria falar dessa questão da Lousan ela estabelece para nós no artigo segundo o direito de alimentação coisa que o governo em geral não tem cumprido com esse artigo e no artigo quarto deixa bem claro o direito dos povos tradicionais aonde cita bem claro é a questão dos povos tradicionais de matriz africana isso vai ficando cada vez mais desgastante porque nós não estamos incluídos em nenhuma política de segurança pública para questão de segurança alimentar e nutricional sustentável e principalmente valorizando a questão dos povos tradicionais que tem uma alimentação própria e diferenciada com isso a gente vê a questão da alimentação escolar é preciso rever a questão da alimentação escolar inclusive para os povos tradicionais de matriz africana porque não adianta instituir uma alimentação considerada adequada sem olhar o que é nutricional e o que é de hábito e tradicional desses povos porque tem uma alimentação diferenciada então muitas das vezes as crianças nem sabem como se alimentar de outras comidas porque tem hábitos tem costumes tem uma tradição já pré-existente eu elenquei aqui algumas sugestões para ser breve devido ao tempo para que a gente possa tentar minimizar essa questão dos povos tradicionais e povos tradicionais de matriz africana uma das coisas que poderia amenizar bastante é a inclusão dos povos tradicionais de matriz africana no Cade Único isso porque nós cuidamos de pessoas que não são os sanguíneos que estão em situação de vulnerabilidade idosos crianças então não é questão de fazer um Cade Único para essa pessoa é mudar dentro da lei criar um espaço para povos tradicionais de matriz africana e povos tradicionais em geral porque com isso amenizaria um pouco a situação da fome estendendo isso a população negra em geral toda a população considerada minoria em situação de vulnerabilidade criação de um plano de soberania alimentar estadual como criação de um plano específico para os povos tradicionais de matriz africana porque um plano que não se coloca em prática a questão da soberania alimentar dos povos tradicionais de matriz africana é um plano que ficará vazio para nós não vai nos atender preciso rever como eu falei a questão da alimentação escolar dos povos tradicionais inclusão dos povos tradicionais de matriz africana na questão da reforma agrária isso porque nós temos forma de cultivo e de criação dos animais para o nosso dia a dia não é o mesmo cultivo nós não utilizamos veneno nós não adotamos ração então há uma um tratamento todo diferenciado e nós não estamos incluídos nesse espaço da reforma agrária nunca temos espaço e a gente vê que apesar do país laico dentro de todas assentamentos de reforma agrária a gente observa a presença de todas as religiões exceto os povos tradicionais de matriz africana nós temos uma necessidade direta de água sem a água sem a natureza nós não somos nada nós não temos como preservar nossos costumes sequer nossos costumes alimentares inclusão dos nossos povos tradicionais e povos de matriz africana em políticas públicas exclusivas para os povos de matriz africana africana então esse é um relato simples vou deixar bem claro que no conselho emg já existe um grupo que vem trabalhando essa questão dos povos tradicionais de matriz africana mas a gente precisa levar isso mais para frente não adianta a gente ficar preso num núcleo só nós precisamos debater isso a nível nacional assembleia estadual pode propor alguma coisa nesse sentido então há necessidade de ampliarmos essa discussão devido ao tempo vou encerrando espero ter sido claro diante a situação dos povos tradicionais de matriz africana muito obrigado a todos e todas obrigada Edilson de resende pela contribuição nós vamos ouvir Diana Nascimento que é presidenta do conselho municipal de Belo Horizonte e depois dela nós vamos ouvir o assessor da Unicafes Minas Gerais Marcos Vinícius Andrade com a palavra Diana abre o microfone Diana está ouvindo a gente abre o microfone isso vocês me ouvem sim estamos ouvindo você bom dia gostaria de agradecer pelo convite de estar com vocês muito grata e satisfeita de estar com uma mesa com participantes de luta pela resistência de segurança alimentar emocional para a população brasileira como foi dito eu sou a presidenta do conselho municipal de segurança alimentar e nutricional e eu vim trazer um pouco da nossa luta para que a segurança alimentar seja e continue sendo referência em Belo Horizonte bem a minha fala acho que foi contemplada com muitas falas anteriores falas importantes sobre a questão de segurança alimentar e insegurança alimentar no Brasil considerando mais de 50% da nossa população em segurança alimentar e nutricional visto que essa desigualdade ela está também na região sudeste com mais 50% também então o nosso município dentro de Minas Gerais infelizmente está contemplado nesses números e eu gostaria de ressaltar uma fala que já foi dita mas que é importante a gente relatar mais uma vez que os percentuais de insegurança alimentar são mais altos em domicílios onde as mulheres são principalmente a responsável pelos lares onde os negros os pardos são responsáveis e um dado muito triste é que quando há criança essa insegurança ainda é maior então a gente tem visto que a fome ela tem sim cor ela tem raça ela tem gênero e isso é preciso destacar aqui também eu vou atentar ao ponto específico da minha fala sobre as lutas da sociedade civil e esses dados que foram tragos eles têm que ser usados para esses debates públicos públicos mesmo com a sociedade civil para que a gente consiga gerar ações para implementação de políticas públicas permanentes então promotoras existão desse modo a sociedade civil organizada composta pela AMA que é a articulação nacional de agroecologia e algumas redes estaduais como a AMA que é a articulação mineira de agroecologia iniciaram uma articulação para a elaboração de um plano de incidência nos municípios essa iniciativa ela é nomeada como agroecologia nos municípios e conta com um consultor estadual uma comunicação com algumas organizações de incidência política no nível municipal unindo parceiros locais para participarem dessa ação em Minas Gerais os municípios que fazem parte dessa iniciativa em busca deste plano são Belo Horizonte e Viçosa em Belo Horizonte nós contamos com a parceria do AUE que é um grupo de estudo de agricultura urbana da UFMG a rede de agroecologia do campo da cidade a Caritas e o Comozão BH de quem eu represento nós temos feitos então encontros mensais articulando então essa elaboração desse plano de incidência e verificamos a necessidade de trabalhar a questão das compras da agricultura familiar pelo PNAE nós sabemos que o PNAE que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar que é gerenciado pela FNDE visa transferência em caráter suplementar de recursos financeiros para os estados para os distritos federais e para os municípios destinados então a suprir as necessidades nacionais dos alunos é um programa considerado um dos maiores programas da área de alimentação escolar do mundo o único que atende de forma universalizada e é uma importante estratégica para a segurança alimentar adicional nós temos então dentro desse programa a valorização da cultura alimentar local o respeito da diversidade de opiniões e perspectivas considerando também a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas então é um é um programa constituído em lei né que determina que no mínimo 30% desse valor que é repassado para os estados municípios seja utilizado para a compra de gêneros alimentíssimos diretamente da agricultura familiar e aí nós temos a prioridade para assentamentos de reforma agrária as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas dentro do levantamento que foi feito nós visualizamos que em Belo Horizonte em uma média de nove anos não foi alcançado esses 30% tendo uma média de 10% apenas da compra da agricultura familiar se a gente pensar em valores foi deixado de investir mais de 43 milhões de reais na agricultura familiar atualmente durante esse longo processo e nós vemos que essa perda de investimento na agricultura familiar vai de encontro então com a fome que nós estamos vendo e que foi tanto relatado aqui por todos que já aqui falaram e para tentar lutar contra essa fome e essa insegurança alimentar a gente então está nessa iniciativa de tentar fazer um plano iniciar esse plano de ação para que seja feita e efetiva essa lei que obriga então essa compra da agricultura familiar nós entendemos que como o ZAM como uma parte da organização civil organizada tem um papel importante para que a gente consiga aí fazer com que a segurança alimentar esteja também nas casas nos escolares né e que seja alcançada aí pela agricultura familiar pela agroecologia pela agricultura urbana que tanto nós temos lutados aqui em Belo Horizonte outros dados que a gente tem para trazer também é que o como ZAM ele tem aí articulado com a prefeitura também para garantir de uma renda básica como foi dito a redução da renda né per capita nos domicílios então o como ZAM vem lutando com 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 os gestores para que a gente consiga trabalhar essa questão também no nosso município e continuar como referência nacional de segurança alimentar e nutricional é importante também reforçar o nosso trabalho aí com monitoramento né no plano de ZAM do município e ressaltar que a organização também civil o conselho né de nutrição por exemplo aqui da região 9 terá rodas de conversa né sobre esse tema né de agricologia a construção do nosso presente futuro sustentável no próximo dia 16 né em comemoração ao dia mundial da alimentação trazendo também a importância da agricultura familiar para alimentação e nutrição é outros pontos que estão sendo acompanhados também pela sociedade civil são os projetos de lei de orçamento anual né do OUA e o plano plurianual de ação governamental PPAG que estão sendo discutidos hoje também na câmera então é importante que a gente consiga mobilizar o quanto mais a nossa sociedade para que todos tenham então o direito de segurança alimentar e nutricional para todos visto que no próprio conceito né da ação a gente entende que é um direito a acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente né porque a insegurança alimentar ela traz tanto a má qualidade quanto a pouca quantidade desse alimento respeitando sempre né as outras necessidades como foi dito moradia né a saúde considerando sempre o respeito com a diversidade cultural ambiental cultural econômica e socialmente sustentável estamos aqui como sociedade civil organizada para dizer que nós estamos juntos nessa luta parabenizamos também esse diálogo hoje nessa audiência pública que é importante para fortalecer esses espaços participativos de controle social para que a gente consiga então debater essa política estadual de SAM e garantir o direito humano à alimentação adequada cobrando que esses recursos públicos e que os programas e ações de SAM para superação de fome sejam realmente efetivos para redução da desigualdade social que tanto vimos em Belo Horizonte a gente ainda tem a questão do grande número de periferias e o quanto a gente tem visto que essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social e alimentar gritante dentro do Comuzão nós temos representantes também de pessoas em situação de rua e a gente tem visto esse número também alarmante em que não se encontram nos inquéritos não temos esses números nos inquéritos então ressaltamos que esse número que a gente traz de 20 milhões pode sim ser bem além do que a gente está acostumado a ver nos estudos ressalto aqui também que é importante que a sociedade civil consiga se organizar para que a gente lute juntos pelo direito humano alimentação adequada e saudável eu agradeço pelo tempo da fala e quero dizer mais uma vez como foi dito a fome tem pressa precisamos lutar a fome é uma escolha política e por isso precisamos estar aqui nesse espaço para dialogar contra essas desigualdades que encontramos no governo no espaço obrigada 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 Diana Nascimento presidenta do conselho de Belo Horizonte nós vamos ouvir o Marcos Vinícius assessor da Unicafs e depois o Henrique Oliveira que está aqui representando a CEDESI pessoal bom dia a todos primeiramente cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Lenin deputado André cumprimentar também os ouvintes e agradecer a todos o convite eu falo hoje em nome do nosso presidente o senhor Getúlio Gomes que se encontra em visita as nossas cooperativas filiadas na região noroeste do estado ele pediu que saudasse a todos os presentes com um forte abraço estou aqui hoje representando a União das Cooperativas da Agricultura Familiar de Economia Solidária de Minas Gerais que hoje é constituída por 30 cooperativas e aproximadamente 5 mil agricultores no ramo da comercialização e produção de alimentos a Unicafs de Minas Gerais faz parte do sistema Unicafs o qual possui mais de 780 cooperativas filiadas e está presente em 20 estados as questões ligadas à segurança alimentar nutricional são questões preciosas para o sistema Unicafs como um todo o modelo de cooperativismo que defendemos é pautado por questões sociais e econômicas da agricultura familiar esse segmento é constituído para gerar autonomia aos associados e fortalecer iniciativas de acesso a mercado com agregação de valor no entanto por séculos a agricultura familiar não recebeu políticas públicas estruturantes que lhe permitisse avanços comerciais autônomos políticas governamentais de fomento a esse segmento só foram constituídas nos últimos 25 anos e para que as iniciativas locais se consolidem é fundamental o fortalecimento das compras institucionais como um meio para fomentar o desenvolvimento local com a descentralização de renda e a valorização das economias locais nós enquanto organização de representação do cooperativismo da agricultura familiar mineira percebemos o valor dos programas de aquisição de alimentos o PAA e o PNAE como espaços que possibilitam o desenvolvimento da agricultura familiar no estado esses programas são elementos fundamentais para a organização da cadeia produtiva e eles possibilitam a inclusão da mulher rural na produção de alimentos bem como a manutenção da juventude rural no campo uma vez que são das principais fontes de renda e de comercialização da produção da agricultura familiar através do PNAE e do PAA é possível promovermos os circuitos curtos de comercialização elemento fundamental para a independência da agricultura familiar e para a garantia da segurança alimentar tanto da região metropolitana quanto do interior do estado de Minas Gerais para que sejamos referências nacionais na execução dos programas de aquisição de alimentos é necessário que tenhamos uma política forte de acesso ao crédito e assistência técnica para o pequeno agricultor o investimento nessas áreas é imprescindível para o crescimento da agricultura familiar mineira e com isso o fortalecimento das políticas de segurança alimentar e nutricional a proximidade entre o poder público e as organizações de sociedade civil são cruciais para superarmos os desafios que estão postos como descontrole de preço pelo qual passamos atualmente o que impossibilita em determinados momentos que as cooperativas cumpram com seus compromissos em função do descompasso entre o valor publicado no edital e o valor do produto no momento da entrega a apropriação do programa por organizações que não representam agricultores familiares também precisa ser denunciada para garantir a legitimidade do programa para isso é fundamental que a sociedade civil organizada aliada ao poder público estejam vigilantes em defesa dos programas de aquisição de alimentos o diálogo entre poder público e as organizações da sociedade civil é uma peça central para a execução das políticas de segurança alimentar uma vez que a execução dos programas é de interesse de ambas as partes espaços como o CAI o Conceia o Conselho Gestor do PA Familiar o Conselho Gestor do COPERAF o CEDRAF e a Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia entre tantos outros são espaços fundamentais na promoção dessa aproximação e devem ser fortalecidos e valorizados tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil vale aqui ressaltar a atuação da UNICAF e das demais organizações que representam a agricultura familiar que através do Conceia promoveram a entrega dos kits de alimentação escolar possibilitando que as cooperativas que são hoje dependentes dos programas de aquisição de alimentos pudessem escoar de alguma forma a produção de seus cooperados que foi interrompido durante a paralisação das aulas em função da Covid-19 são ações como estas que legitimam esses espaços de debate e demonstram a força de uma sociedade civil organizada que luta pelos direitos daqueles que representam nesse cenário a UNICAF solicita o apoio do poder público para que este impulsione as compras institucionais sendo esse um direito conquistado pela agricultura familiar e como Estado é importante fortalecer os espaços de controle social e também instrumentos para impulsionar essas compras e fomentar novas formas de fortalecer as cooperativas como instrumentos de dinamização econômica geração de renda e desenvolvimento local Obrigada ao Marcos Vinícius nós vamos ouvir então Henrique Oliveira Carvalho está aqui representando a secretária da CEDES Elizabeth Juca presidente da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Caizan com a palavra Henrique Bom dia a todas e todos bom dia especialmente a deputada Leninha a quem agradeço a oportunidade de estar aqui de ter aberto esse espaço para discussão como a senhora muito bem disse importantíssimo e fundamental talvez um dos direitos mais centrais tanto na garantia como dizeram as outras pessoas que falaram antes de mim garantia a vida mas principalmente fundamentalmente também igualmente importante o direito da dignidade humana e é por isso que a gente precisa obviamente para enfrentar um problema tão complexo essa complexidade de atores de parceiros de pessoas de poderes públicos de entidades de níveis governamentais para que a gente consiga de fato propor e vencer essa situação nosso papel aqui enquanto governo do estado é muito nesse sentido o governo do estado de Minas Gerais está aí no meio do caminho entre o governo federal e o governo municipais e cabe a nós principalmente articular e fomentar as políticas públicas nesse território e igualmente também promover na verdade reduzir as desigualdades territoriais que é um ponto importante que a gente tem atuado aí no momento aproveito para também dar um bom dia acabei me esquecendo a todos os outros membros da mesa aqui a quem nos assiste virtualmente deputado André Quintão os deputados federais Padre João e o Patro Zananias a Renata minha colega de Conceia minha presidenta que está aí representando toda a sociedade civil faço parte do Conceia também tenho muito orgulho disso agradeço também essa oportunidade a Jô que está ali acompanhando a gente bom dia todos que estão aqui a Tizé enfim todos que estão aqui nos acompanhando muito bom dia muito obrigado pela presença enfim a gente tem aqui algumas considerações que foram feitas das pessoas eu gostaria de passar por algumas delas e no intuito realmente de esclarecer um pouco a nossa participação e tentar realmente propor construir conjuntamente aqui as possíveis soluções de novo desse problema que é imensamente complexo e obviamente abruptamente aumentado em decorrência da pandemia como a gente percebeu aqui na pesquisa nos inquéritos e nas falas dos que me antecederam bom primeiro queria dizer que em Minas Gerais a gente teve esse compromisso em Minas Gerais é um estado que se pauta pelo compartilhamento pela transparência pela conversa e por isso desde o início do governo nós tivemos a manutenção do Conceia enquanto entidade representativa e mantemos as atividades do Conceia garantimos que isso acontecesse de maneira integral para que a gente conseguisse de fato manter esse diálogo com a sociedade civil e assim poder exercer todas as suas atividades inclusive de controle que se materializou pelo relatório que a gente entregou recentemente para a sociedade civil de monitoramento das ações feita pela Caizan que ativamos também recentemente e portanto a gente conseguiu de fato apresentar quais são as ações quais são os problemas principalmente os problemas a gente está aqui para isso a gente está aqui para poder discutir quais são as questões que a gente precisa melhorar então fico muito grato de ouvir as considerações principalmente da Renata que trouxe aqui as questões em relação ao relatório que a gente apresentou então o relatório está de fato cumprindo a função dele que é apresentar as questões relativas à execução do governo do poder executivo para que a gente possa aqui trabalhar e apresentar soluções e propostas vamos lá Patrus com seu brilhantismo e com a sua experiência e com a trajetória que ele já tem apresentou aqui algumas soluções possíveis que a gente entende sendo muito necessários e ele apresenta o banco de alimentos as cozinhas comunitárias a agricultura familiar e o banco de alimentos como estratégias importantes e fundamentais para o acesso ao alimento e a gente concorda com isso precisamos de fato fortalecer ainda políticas que garantam isso nos municípios nosso papel de Estado fomentar obviamente estaremos nessa luta nessa necessidade de fazer esse fomento junto aos municípios e aí a gente tem também aí na fala da Leninha a necessidade de fortalecimento do PAA que já foi falado por outros por algum dos outros palestrantes aqui hoje desculpa dos convidados aqui hoje e sim precisamos de fato do PAA esse programa de aquisição de alimento ele é fundamental tivemos uma redução expressiva do valor destinado ao PAA do governo federal fizemos um requerimento conjunto Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Agricultura para o governo federal solicitando que esse roçamento fosse revisto que retornasse para essa política infelizmente não tivemos êxito nessa solicitação mas fica aqui o nosso compromisso com essa política que ela é essencial porque não tem como se falar em alimentação adequada sem uma produção de alimentos adequada e aqui fica também um compromisso nosso que acreditamos que alimento de verdade a gente são produzidos pela agricultura familiar então a gente acredita muito nisso e mais do que isso a agricultura familiar é o motor principal de desenvolvimento socioeconômico do nosso estado falando desigualdades regionais visitamos recentemente para poder acompanhar o nosso programa estratégico ao percurso geral já apresentamos aqui já fizemos algumas conversas em relação a ele nosso secretário veio nos ambientes aqui de controle da Assembleia apresentá-lo e fomos presencialmente nas regiões do Vale de Equintiões e do Vale do Mucuri conhecer as realidades e de fato o que a gente tem lá de possibilidade de desenvolvimento é isso claro passando primeiro pelo acesso à água que também foi citado aqui como sendo um ponto importante a gente também está nessa nessa perspectiva nessa construção de garantir o acesso à água a produção de alimentos inicialmente por uma segurança alimentar dessas famílias e posteriormente quem sabe a gente consegue construir aí uma produção acessar mercados promover o desenvolvimento dessas famílias a partir da agricultura familiar então só para testar que estamos muito de acordo eu deputado Padre João falo muito nessa questão da vulnerabilidade à água e aí o que eu faço coro a ele a gente de fato precisa ir ao encontro das famílias mais vulneráveis citei aqui a nossa a nossa caminhada pelas regiões do Jequichão e Mucuri mas não deixando esqueci também a região norte Minas também sofre com essa precariedade de acesso de escassez hídrica e de acesso à água mas estamos nessa frente também tentando atuar primeiramente no acesso à água a partir de várias estratégias de acesso para aí a gente garantir outra forma de desenvolvimento e aí o Renato Nascimento que eu agradeço a apresentação da pesquisa que muito contribui para a nossa percepção do problema coloca algumas sugestões aqui para Minas Gerais que eu queria revisitar fortalecimento do Conceia total acordo fortalecimento da agricultura familiar já disse aqui que para a gente é o ponto fundamental do motor de segurança mas também desenvolvimento socioeconômico geração de renda que a gente acredita que passa muito pela agricultura familiar e ele sugere um inquérito com os dados municipais do Estado eu queria apresentar aqui na verdade citar que nós construímos um mapa de insegurança alimentar lá na Secretaria que foi feito pelo Observatório de Desenvolvimento Social evidenciando justamente essas desigualdades sociais que foram citadas apresentadas aqui tanto que diz respeito ao endereçamento dessa insegurança familiar e eu vou lembrar as falas tanto do Edilson quanto da Diana tem gênero tem cor e tem tem locos físicos também a gente percebe no mapa que foi criado realmente onde está essa concentração das vulnerabilidades em especial a vulnerabilidade à segurança alimentar tratada aqui hoje mas assim não impede obviamente que a gente continue fazer essa pesquisa foi feita a partir dos dados do Cade Único que tem as suas limitações o próprio próprio Edilson citou algumas aqui mas eram os dados que a gente tinha disponível infelizmente não tivemos o censo dessa década espero que a gente tenha em breve para poder fazer essa análise mas a gente está disponível para poder apropriar dessa metodologia que foi feita esse primeiro levantamento para tentar chegar na situação de cada um dos municípios do estado de Minas Gerais conseguir fazer as entrevistas e ter uma malha de dados mais precisa e mais atual o Cade Único apesar de ser bem abrangente ele tem uma perissividade que pode ser até de quatro anos a renovação dos cadastros efetivos em dois anos podendo ser postergada até para quatro anos então a gente tem aí uma defasagem de fato mas hoje é a melhor e a mais desagregada base de dados que a gente tem da vulnerabilidade no Brasil então a gente usa muito dele para poder fazer essas leituras e aí eu vou passar aqui pelas considerações feitas pela Renata a nossa presidente do Conceia que colocou também que dentro desse relatório que foi apresentado nessa última plenária a gente teve a redução dos orçamentos das políticas no relatório da Caizan Renata de fato algumas políticas tiveram redução a gente precisa só separar e entender dentro dessa redução quais foram as decorrências dessa redução de verbas do governo federal que impactou muito as nossas políticas principalmente o PAA que talvez seja a política mais expressiva que a gente tem de garantir tanto a produção agroecológica como a segurança alimentar a ausência do FEM no relatório da Caizan é uma coisa que está anotada aqui acho que a gente tem o dever de fazer essa informação e levar para vocês como está sendo a execução do FEM lembre das palavras do deputado que rotineiramente vem questionando a utilização do FEM e a direcionamento desse fundo então é uma coisa importante da gente deixar claro deixar transparente faremos essa inclusão dentro dos próximos relatórios faremos esse relatório frequentemente e atualmente eu só peço a licença para poder falar a respeito do programa de iniciativa aqui da Assembleia a qual a gente agradece e parabenizo os deputados pela aprovação e pela iniciativa que resultou no pagamento de 600 reais por família vulnerável no Estado em parcela única informo que estamos iniciando o pagamento hoje e vamos até o final do mês fazendo o pagamento dessas famílias é uma importante notícia para as famílias a gente agradece inclusive a publicidade que a Assembleia deu para essa iniciativa quanto mais publicidade mais pessoas têm ciência do benefício e conseguem se movimentar para poder recebê-lo a gente está fazendo também a nossa parte fizemos a nossa publicidade mas é importante então eu peço licença para poder utilizar desse espaço para poder avisar justamente isso que estamos fazendo o pagamento é importante que as pessoas saibam do seu benefício e corram atrás dele vão até a gente para a gente poder fazer essa concessão está sendo entregue direto na conta da Caixa que já foi aberta para essas famílias e nas contas virtuais mas também algumas famílias podem ter algum tipo de problema então os canais de atendimento da secretária estão disponíveis para a gente poder resolver esses problemas como foi no caso do programa anterior do Renda Minas também e aí dizer que isso isso é uma ação direta que tem uma influência muito importante na segurança alimentar dessas famílias bom de maneira geral eu queria falar então do que a gente tem feito Renato também coloca o importante que teve problema também da redução do pessoal do Conceia bom é importante dizer que nós recebemos a estrutura de cargos importadas da então CEPLAG e aí fizemos uma inovação dentro da gestão da política de segurança alimentar no estado que foi a criação de uma diretoria específica para tratar da execução de políticas intersetoriais além da estruturação do Conceia então a gente recebeu a estrutura de cargos do Conceia e a gente manteve a estrutura de cargos do Conceia inclusive para não prejuízo com uma redução de contratos que a gente teve nós da superintendência andemos um cargo próprio nosso para que ficasse no Conceia para poder não ter essa redução de pessoal e estruturamos a diretoria paralelamente para poder contar nós temos hoje lá o diretor o João nós temos a Nardiel uma pessoa que está aí no contato direto com os municípios para poder ajudá-los na adesão ao CISAM que é uma coisa importantíssima dentro da lei de segurança alimentar aqui do estado de Minas Gerais e do sistema de segurança alimentar nacional nós temos a Renata Said nós temos a Manuela e nós temos a Joana que estão agora acompanhando a equipe dessa diretoria eu estou falando nominalmente elas aqui para agradecer inclusive que nós tivemos uma entrega muito importante que foi a revisão do plano de segurança alimentar no estado o quinto plano nós fizemos a divulgação dele nesse semestre então eu agradeço aqui o pessoal pelo trabalho e agradeço principalmente a sociedade civil que se vestiu dessa atividade foi um documento bem extenso bem profícuo que foi produzido de mãos juntas do estado com a sociedade civil fica aqui o registro desse importante instrumento de planejamento e que deve ser de fato acompanhado e monitorado a gente fez também um caderno de orientações para os municípios para adesão ao CISAM conseguimos a adesão de 17 municípios o que é um feito muito expressivo até então até 2017 a gente tinha apenas seis municípios que tinham adesão ao sistema de segurança alimentar e só nesse último ano para ser sincero nós conseguimos com essa ação de capacitação de envolvimento direto com os municípios a adesão de mais 17 municípios o que é a adesão total desculpa 17 municípios o que é um avanço expressivo a gente vai continuar fazendo essas capacitações indo atrás dos municípios e ofertando de fato incentivadores para que os municípios façam adesão e isso culminou que a gente consegue fazer agora no dia 18 também comemoração do dia mundial da alimentação a primeira comissão é bipartite das caizãs então a gente vai reunir com esses municípios que consolidaram os seus sistemas municipais fazer a reunião da caizã estadual com a caizã municipal para retomar esse trabalho essa conversa propriamente com os municípios e a gente de fato cada vez mais fortalecer a política de segurança alimentar no estado bom fizemos também uma ação conjunta com o Ministério Público com o Serviço de Segurança e Nutricional no fortalecimento dos municípios foram 22 municípios do território de Gorra na Vernador Valadares que participaram dessa ação dessa capacitação temos aí também o programa Raízes de Minas e aí eu convido o pessoal da Unicaf para poder conhecer com a gente que a gente precisa muito da ajuda da opinião de vocês mesmo que a ideia do Raízes de Minas faz parte dentro do programa em Percursos Gerais mas específico para auxílio ao agricultor familiar a agroecologia familiar até agora a gente já distribuiu 100 kits na região de Teoflotone para famílias atendendo aí as famílias da região para poder aumentar aí a produção e ajudar aí nesse processo de desenvolvimento de fato a gente conseguiu também já descentralizar um recurso para a compra de mais 500 kits desculpe para mais 400 kits para as famílias esse ano ainda já foi descentralizado para que a Secretaria de Agricultura e Pecuária faça a compra e juntos também entregaremos além desse kit de irrigação um kit de produção para que essas famílias consigam de fato iniciar e a gente está falando de coisas simples pá sombrite kit de sementes enfim para que essas famílias consigam iniciar a produção garantir a segurança alimentar a partir do quintal e gente eu peço licença para poder fazer referência a uma fala da Embrapa a Embrapa nos procurou e disse uma coisa Henrique coisa mais digna para uma família nessa situação de vulnerabilidade é olhar para o quintal dela numa situação como a pandemia que a gente está vivendo e falar de fome eu não morro que eu tenho o alimento que eu consigo promover o meu sustento então a gente acredita muito nessa perspectiva e de fato a gente está tentando fazer e aí falando um pouco do LOCUS porque obviamente que tem sim miséria e fome dentro das grandes cidades claro que tem mas as redes também atuam nesse município atuam de maneira mais intensa a gente tem essa focalização nessas regiões nos municípios de maior vulnerabilidade portanto de menor IDH e nas regiões rurais onde essas redes dificilmente chegam a gente está tentando levar justamente para essas regiões com maior grau de complexidade de enfrentamento a situação de vulnerabilidade aí mas assim a gente está fortalecendo tudo a familiar mas a gente não pode esquecer das peculiaridades muito bem colocadas pelo Edilson as comunidades tradicionais precisam de olhar especial específico para sua produção tradicional de fato então a gente está fazendo dentro do Raio de Minas também uma atuação específica para fomento dos bancos de sementes crioulos em comunidades tradicionais especialmente comunidades quilombólicas e uma só comunidade indígena também na região do Vale do Mucuri para que elas consigam não só produzir as próprias sementes mas também que sejam indutores da produção dessas sementes dessa agricultura dentro do território nós já conseguimos atender esse ano três comunidades lá no território esperemos atender mais duas ainda esse ano e faremos essa e tentaremos fazer novamente essa ação a partir do ano que vem o interessante do banco de sementes crioulos é que ele se torna um equipamento perene a partir da instauração do banco de sementes crioulos as sementes são levadas aos agricultores para que eles consigam fazer a produção depois retroalimentam esse banco são feitos novos empréstimos enfim é um banco de sementes mesmo além disso a gente tem também a todas as ações que foram feitas no Conceia e aí Renato só queria destacar que a gente conseguiu nesses dois últimos dois anos apesar da pandemia a gente teve que se reinventar e ser criativo muito graças ao esforço da equipe do Conceia da presidente do Conceia e da sociedade civil uma participação muito expressiva das pessoas a gente nunca teve uma participação tão representativa ou seja quase o número total de conselheiros participaram das plenárias do Conceia durante esse tempo o que é um avanço expressivo que aí a gente embora a gente teve problemas ao longo da pandemia alguns benefícios a gente teve também mas não não tirando a importância dos encontros presenciais da participação ao vivo com essas pessoas e aí por isso que o Conceia muito sabiamente optou para tentar fazer ainda uma plenária presencial esse ano o qual a gente tem dirigido todo o nosso apoio para que aconteça da melhor maneira possível então a gente já realizou esse ano três plenárias pretendemos realizar mais uma ainda dentro das ações de enfrentamento à pandemia também nós tivemos os programas de transferência de renda que foram autorizados aqui pela casa também a gente agradece a celeridade nunca foi tão rápido a gente conseguir a autorização na legislativa foi realmente na medida e no tempo que precisava vocês bem disseram a fome não espera foram aprovadas as leis de benefícios para as famílias a gente conseguiu fazer o projeto transferência de renda inicialmente a gente fez o bolsa merenda foi destinado aos alunos das escolas estaduais pela interrupção da merenda escolar necessário para resguardar a segurança de todos naquele momento e depois a gente teve o renda minas que foi para as famílias em situação de extrema vulnerabilidade para todas as famílias no caso e agora de novo projeto de iniciativa aqui da casa iniciativa da Assembleia Legislativa a gente vai começar o pagamento agora do Força Família a partir de hoje não eram essas as considerações que eu tinha para fazer fico à disposição para a gente poder continuar a construção tem muitas coisas que a gente precisa de fato melhorar ainda e aí eu faço em especial fortalecer esses instrumentos como PAA refortalecer também os relatórios trazer mais robustez trazer as informações que faltaram mas fico à disposição para a gente poder receber e continuar nessa construção acho que a gente teve muitos avanços aí nesses anos a parceria com o Conselho tem sido muito profícuo agradeço de novo as colegas Joaquina e a Renata e acho que temos ainda um longo caminho para percorrer agora o caminho ficou mais longo mas a nossa força para continuar nessa caminhada também então agradeço a todas e todos bom dia obrigada ao Henrique pela exposição eu passo a palavra então ao deputado André e a gente já fez alguns requerimentos a partir das sugestões dadas nessa audiência deputado eu e André depois a gente lê rapidinho então tem mais um ali acho que é importante você falar depois eu leio só falta mais um obrigado deputado Leninha eu acho que todos os convidados convidadas colocaram questões muito muito relevantes eu acho que o quadro o diagnóstico infelizmente ele está claro para todo mundo aí são os inquéritos as pesquisas e e a realidade é a gente andando nas ruas é a gente visitando os municípios é o pessoal aí fazendo fila para comprar osso carcaça então infelizmente eu sinceramente não imaginei depois que o Brasil saiu do mapa da fome viver um momento como esse nós já estávamos discutindo muito mais a qualidade nutricional a qualidade o alimento saudável a agroecologia a questão dos agrotóxicos a obesidade esse era o debate quando o Brasil sai do do mapa da fome infelizmente agora a fome voltou nós estamos falando aí no mínimo 20 milhões de brasileiros e brasileiras então acho que nós temos um conjunto de medidas são medidas nacionais são medidas estaduais e também medidas locais eu acho que o sistema de segurança alimentar quando a gente fala em sistema e vale para o SUS vale para o SUAS vale para o CISAM é exatamente esse compromisso federativo então nós tivemos aí a participação dos deputados federais Patrus Padre João que tem uma contribuição todos os dois muito grande na construção dessa política pública então acho que eles estão fazendo a resistência lá na Câmara dos Deputados eu queria reiterar que essa medida provisória de fato ela é danosa do Auxílio Brasil e do Alimenta Brasil ela pode trazer muito retrocesso inclusive no caso da transferência de renda voltando com o conjunto de condicionalidades de vinculações desconhecendo o Cade Único ou seja é um retrocesso imenso em relação a um programa internacionalmente reconhecido como exitoso a questão que já foi mencionada aqui também da inflação de alimentos que requer um conjunto de medidas de macro economia então assim a questão é muito ampla mas a gente tem que olhar aqui o nosso foco mineiro eu queria destacar a importância desse processo de transparência nos investimentos então acho que essa integração com o Conceia pleno funcionamento do Conceia todas as condições de estrutura para o Conceia acho que isso é muito importante porque talvez pela modéstia viu Renato Carvalho eu não falei que Minas era um um exemplo internacional talvez podia soar até assim como uma certa presunção mas de fato em várias áreas as políticas públicas aqui são reconhecidas internacionalmente eu poderia falar por exemplo nos catadores de materiais recicláveis na inclusão sócio-produtiva a nossa lei que proíbe a incineração ela é uma das poucas do plano internacional e na segurança alimentar não é diferente o exemplo nacional partiu da experiência local de Belo Horizonte o exemplo de resistência que foi muito mencionado aqui no governo Itamar a partir da experiência nacional que o Fernando Henrique desconstruiu foi também importante foi importante para o modelo nacional então de fato a gente tem que tomar muito conta dessa política estadual para isso eu acho que fica claro primeiro esse auxílio emergencial mineiro quando a Assembleia aprovou e aprovou no contexto do programa Recomeça Minas de atualização revisão e renegociação de dívidas nós orçamos nós projetamos uma receita adicional de 5 a 6 bilhões para o Estado e reservamos 10% para esse programa que a parcela única de 600 reais para um milhão de famílias em extrema pobreza isso é o curtíssimo prazo como foi dito aqui o que nós vamos fazer agora agora isso é uma parcela única vai ser importantíssimo por outro motivo que a Assembleia se esforçou tanto para aprovar mas nós temos que pensar em situações mais permanentes a bancada do PT e o PSOL também tem um projeto Andréia tem nós assinamos não é Leninha eu você a Beatriz e toda a bancada do PT a criação de uma renda complementar estadual complementar ao Bolsa Família muita gente fala não mas o Estado está quebrado não o Estado o Estado tem orçamento vinculado para erradicação da miséria que é o fundo de erradicação da miséria a questão é que muitas vezes esse fundo é utilizado mais para atividade de pagamento de pessoal de atividade regularmente realizada pelo Estado do que para atividades finalísticas não vou entrar nem aqui no debate das renúncias fiscais que chegam em torno de 10 a 12 bilhões de reais se a gente juntar o FEM mais 10% de revisão de renúncia fiscal a gente sustenta um programa de transferência de renda complementar então o Bolsa Família demonstrou ao contrário do que pensa o governador que o governador acha que transferir renda a pessoa ao invés de alimentar o filho dele a filha dela vai no boteco gastar o dinheiro todo no boteco acho que o governador não leu as pesquisas do próprio programa Bolsa Família que mostram que o recurso vai prioritariamente para a mulher que mais da metade é utilizada em despesa com alimentação acho que o governador precisando ler um pouquinho mais esses relatórios internacionais nacionais consultar inclusive esse ótimo corpo técnico que o Estado tem a fundação João Pinheiro os especialistas em políticas públicas acho que ele está precisando ter essa informação que a transferência de renda a renda complementar é importante porque garante que a pessoa tem acesso o direito de adquirir alimentação então acho que nós temos que fazer esse debate lógico que vinculado a questão do governo federal e a outra coisa é intersetorial não é à toa que a gente tem que fortalecer muito a CAISAN exatamente a CAISAN existe dentro do sistema é porque os vários órgãos podem contribuir é questão das compras institucionais também eu acho que as compras institucionais esse é um desafio mas para mim não é só a lei 11.947 de 2009 que garante que no mínimo 30% seja adquirida alimentação escolar da agricultura familiar mas a gente pode pensar no sistema prisional penitenciar nos hospitais públicos eu acho que a gente tem um conjunto não é uma arquitetura fácil não eu sei disso a gente sabe de tudo isso mas é perfeitamente possível até porque a gente tem modelos que funcionam porque essa garante o fortalecimento das economias locais e regionais e da agricultura familiar e a garantia da alimentação saudável então agora também retornando ao ensino presencial eu acho que essa questão da agricultura familiar para Minas Gerais é muito importante e aí o Edilson mencionou também a questão das comunidades tradicionais tradicionais de matriz africana ou seja nós temos especificidades também grupos expressivos que precisam de um olhar especial então é um debate muito vasto agora acho fundamental que Minas fortaleça a sua ação porque aqui em Minas você tem movimentos sociais sociedades civil organizadas experiências locais modelos exitosos parceria aqui com a Assembleia Legislativa com o Ministério Público ou seja nós temos vários órgãos que podem fortalecer essa atuação então queria viu Leninha cumprimentá-la também por essa iniciativa nós estamos buscando fazer a nossa parte fizemos por exemplo com o auxílio emergencial mineiro porque nós achamos que a pessoa vai utilizar o recurso para pagar o aluguel atrasado para garantir o mínimo de alimentação pelo menos emergencialmente e assim nós pensamos entendemos e vamos continuar a agir e também nessas várias legislações a Leninha falou de projetos que estão em tramitação a gente tem que dar um jeito também de superar esses obstáculos políticos o arcabouço legal de Minas Gerais ele é muito fortalecido aqui pela Assembleia a Losan Mineira foi a primeira lá atrás em 2006 depois leis na área da agricultura familiar polos agroecológicos ou seja nós temos um conjunto de legislações que vem sendo aperfeiçoadas pelo papel da Assembleia agora e tentamos com emendas coletivas no orçamento infelizmente nem sempre elas são completamente executadas do ponto de vista das emendas coletivas ao orçamento e é isso que nós vamos continuar fazendo fazer aqui a nossa parte tenho certeza que a deputada Leninha já tem um conjunto de requerimentos que vão traduzir os desdobramentos dessa audiência muito obrigado obrigado deputado André Quintão mais uma vez cumprimentando as pessoas que nos acompanham inclusive pelo Youtube há muitos comentários da necessidade real de uma postura mais firme por parte do Estado no enfrentamento à fome que é uma combinação perversa de fato que atinge todos e todas é a questão da fome mas principalmente a inflação que aumenta os preços dos alimentos não só dos alimentos estamos falando também do gado de cozinha que agora a gente vê práticas pelo interior de busca da lenha para fazer a comida porque as pessoas não têm dinheiro ou vezes para comprar o gás conta de energia muito alta e principalmente a compra de alimentos cada mês que se vai ao supermercado se paga um valor em função dessa inflação que aliada a essa questão da fome do desemprego enfim um quadro inclusive que não foi construído pelos efeitos da natureza do clima e nem da sorte é um quadro construído por escolhas políticas como aqui as pessoas disseram antes escolhas políticas que nos envergonha deixar seres humanos não ter o mínimo das refeições diárias por dia então nós precisamos juntar as redes os movimentos a assembleia juntar todos e todas porque isso também já é uma prática durante a pandemia nós vimos o MST distribuindo comida as igrejas os grupos sociais se não fosse a sociedade civil no momento da pandemia com certeza as famílias estariam em piores condições do que estão muita campanha de cesta básica muitos projetos e programas como cuidar de gente como cuidar das pessoas isso demonstra claramente que Minas Gerais pode voltar no cenário nacional como Estado que tem a pretensão de reduzir a fome e de tirar as pessoas da pobreza e da miséria é fundamental que a gente mantenha o diálogo nessa construção do monitoramento da construção de política pública e tenho certeza deputado André o que depender da assembleia no sentido de pensar a legislação para a gente garantir a segurança alimentar e nutricional do povo de Minas Gerais nós estamos à disposição afinal eu estive no conselho nacional estive no conselho estadual e no conselho municipal de Montes Claros no período inclusive que o restaurante popular foi fechado na cidade o equipamento público importante para a cidade e que infelizmente os gestores seguintes não colocaram na estratégia da segurança alimentar a reabertura desse restaurante então a todos e todas que acompanharam a gente agradece demais os convidados e antes da gente encerrar eu só vou ler as sugestões de requerimento mas o Edilson a própria Diana o pessoal que acompanhou se quiser também mandar sugestões a gente a gente acata para aprovar na próxima reunião da comissão de direitos humanos deputada André deputada Leninha nós estamos incluindo a deputada André de Jesus que está numa agenda externa pediu para justificar a ausência dela nós estamos encaminhando que seja de acordo com o regimento interno que seja encaminhada a secretaria de estado de agricultura precoária e abastecimento pedido de informações sobre a execução do programa estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústrias cooperafe nos últimos três anos seja encaminhada a câmara governamental intersetorial de segurança alimentar e nutricional de Minas Gerais pedido de providência para atualizar até o mês atual as informações da execução das ações da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável de Minas Gerais instituída pela lei estadual 22.806 de 2017 deputada André Leninha e André de Jesus também requer que seja encaminhada ao IDN a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Governo o pedido de providências para a inclusão dos municípios do norte de Minas no programa Leite de Minas ou Leite Novo a exemplo do que já ocorre com os municípios do Vale do Jequitinhonha e Vale do Mocuri que seja realizada também uma audiência para debater a produção de alimentos em Minas Gerais e ações de mitigação da expansão da pobreza e fome aqui em Minas Gerais e seja encaminhada a Secretaria do Meio Ambiente a Secretaria de Governo a do Estado de Planejamento e Gestão a Secretaria de Fazenda a Governadoria a Governadoria do Estado e ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Conceia ao Copan também ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos em Belo Horizonte pedir de providências para que o Fundo de Erradicação da Miséria FEM e o Fundo de Recuperação Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bateias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais o FIDRO cumpram a finalidade que motivou a sua criação e atender as necessidades de garantias ambientais e demandas da população vulnerável diante da situação de privação do direito à alimentação e à água que seja encaminhada a Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar a Secretaria de Estado de Governo de Planejamento e Gestão da Agricultura Pecuária e Abastecimento e a Empresa de Assistência Técnica e Quematé pedido de providências para que a imediata retomada da execução da Política Estadual de Aquisição de Alimentos o PAA Familiar instituído pela Lei Estadual 20.608 de 2013 que também seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento a Ematé e ao Instituto Mineiro de Agropecuária e a Epamig pedido de providências para a imediata execução do plano de ação da Estratégia Intersetorial de Redução de Agrotóxicos e Apoio à Agricologia e Produção Orgânica em Minas Gerais o Planera esses requerimentos serão votados na próxima reunião da comissão nós agradecemos mais uma vez os convidados que vieram aqui conosco pela manhã o deputado federal Patrúzio Ananias o deputado federal o padre João queríamos agradecer também o Henrique Oliveira representando a CEDESI a Renata Martins que é presidente do Conselho a Minas Gerais ao Marcos Vinicius assessor da Unicapes o Renato Carvalheira de Nascimento que é pesquisador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Segurança Alimentar e Nutricional o Edilson de Resende Costa que é o coordenador regional do CRSAM do Triângulo Norte e é sacerdote de Matrizes Africanas a Diana Nascimento Rodrigues presidente do Conselho de Belo Horizonte a Renata Santos Pereira Machado presidenta do Conselho do Rio de Janeiro e a todos vocês que nos acompanharam nas redes sociais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do deputado André Quintão de forma presencial dos convidados e do público presente e do público também que acompanhou pelas redes sociais convoco os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã às 9h30 para debater as possíveis violações de direitos humanos nas ocupações da Isidora Helena Greco Rosa Leão Esperança e Vitória relacionadas a ausência de fornecimento de água e energia elétrica e as dificuldades de acesso às políticas socioassistenciais de saúde determino a laboratura da ata encerro os trabalhos um bom dia para todos e todas